Música Resultado diferente Ah, vai ser... Sim, claro Tá muito bem? É Tudo isso? Eu só preciso avisar o senhor Que passaram para o rapaz Na oficina 1 Passaram os 12 enunciados Mas eles aprovaram só 5 Então nós teremos que pular os que não tinham sido aprovados Eu acho que eles aprovaram os 12 Deixa eu ver com ele Então vamos Começar a exposição Dos enunciados Não está funcionando? Tem alguns aparelhos Eu acho que então Poderiam Se dirigir A recepção Onde estão sendo entregues Os aparelhos Para Providenciar a substituição Vamos dar Dois minutinhos Eu vou chamando apenas Vamos aguardar um pouquinho Essa troca de aparelhos Enquanto isso Eu já vou chamando aqui O relator Da primeira oficina O juiz federal Firly Nascimento Filho Obrigado Obrigado Vamos começar a apresentação Começamos a apresentação 15 minutos É 15 minutos Cada Cada O limite Até 15 minutos Para a apresentação E votação Dos enunciados Doutor Firly Eles já estão separados Aqueles que foram aprovados Para E não complementar nada Tá bom Isso Isso Aí Entra São 20 segundos Só Doutora Sandra Está Digamos Enfatizando uma questão importante Que é o tempo da votação Então Por favor Fiquem atentos Porque são 20 segundos Então quando eu falo Em votação Votem o mais rápido possível Mas terão Até 20 segundos Para Apertar o botão Um ou dois Um pela aprovação Dois pela rejeição Como vai ser Eu tenho que falar Ou eles lerem Eles vão mostrar E Vossa excelência Pode já Começar A exposição De cada Enunciado Bom Bom dia Agradeço Eu sou o desembargador Luiz Eu sou o desembargador Luiz Eu sou aqui Cumprimento todos os membros da banca A presença É só falar dois minutos Por que que o nosso grupo Sobre o contraditório Chegou a essas conclusões Foi porque Os membros presentes Entenderam Que o novo modelo de processo É participativo Em muitas situações Ele cria marras muito rígidas Para os magistrados Então a intenção do grupo Foi apresentar para o plenário Enunciados Que procurassem flexibilizar Essa situação Isso está expresso Em enunciados Que foram aprovados Com a presidência Do desembargador Tribunal do Rio Grande do Sul Que coordenou O nosso trabalho Então o primeiro Enunciado Seguindo essa linha Estabelece Que o fundamento Do artigo 10 Ele está vinculado Ao substrato fático E não ao enquadramento jurídico Apresentado pelas partes Observando a regra geral Que todos estabeleceram Que o juiz Cabe ao juiz Qualificar juridicamente Os fatos Apresentados pelas partes E o contraditório Incide basicamente Sobre fatos E não sobre A matéria jurídica Então coloco em votação O primeiro enunciado Então Em votação Aprovado o enunciado Estou feliz Pode passar Ao segundo O segundo enunciado O segundo enunciado Também parte Dessa Dessa base De discussão E estabelece Que se existir Uma norma legal Sendo debatida E o juiz entender Que a partir Dessa premissa legal Ele pode retirar Um princípio Por exemplo Discussão Sobre a lei 8009 Bem de família Ele extrai Daí princípio Da dignidade Da pessoa humana Ele pode fazer isso Independentemente De apresentar as partes Se isso Seria ou não Uma violação E isso se aplicaria A qualquer situação Baseada na questão Também na qualificação Judicação E vinculada Aos princípios Submeta Então Em votação Doutor Filipe Pode passar Ao terceiro Enunciado O O terceiro E O Enunciado Seguinte Trabalham com A juiz Podente já Estabelecida De que O contraditório Ele não necessita Se estabelecer Em relação A pontos Que não estariam Relacionados Com o resultado Final da causa Então Foi aprovado Que Questões Irrelevantes Não foi colocado Aí no Enunciado Mas evidentemente A critério Do magistrado Não necessita Ser submetido Ao contraditório Em votação Anunciado Aprovado Doutor Votação Enunciado Aprovado O Enunciado Seguinte Diz respeito A análise Das provas Submetidas Ao contraditório A base Disso Aí foi Que Às vezes Uma parte Pode apresentar Um documento Ou até Um depoimento E isso Reverter Contra ele Então Não há necessidade De que o juiz Com a prova Já apresentada Submetida A crítica Ao contrário Desta parte Reabra novamente O contraditório Para a nova Manifestação Em votação Enunciado Aprovado Aliás Tem mais um Ainda Acho que O quarto Esse Enunciado Também Parte Da mesma Base Só que Ficou Mais Extenso Mas o Fundamento É o mesmo Documentos Que levem A conclusão Contária A parte Que o Apresentou Ou Depoimentos Ou Prova Qualquer Tipo De Prova Não Demanda Um novo Contraditório Já que Submetido Ao Contraditório Anterior Eu sugeriria Talvez Só antes Começar Dá para Segurar Ou não Em votação Enunciado Aprovado Eu ia falar Apenas Talvez Que Esse Enunciado Precisasse Um Ajuste De Redação Quando Fala De Ver Ainda Que Diversos Das Partes E tal Para Deixar Mais Claro Era Só Isso Bom Com Isso Concluí O Grupo 1 Obrigado Por Todos Parabéns A Chama Agora A Oficina Número 2 A Relatora Juíza Federal Daniela Pereira Madeira Do Rio de Janeiro Que É A Oficina Precedente Jurisprudência No Novo CPC Doutora Daniela Com a Palavra Vamos lá O Nosso Grupo Ficou Responsável Com A Respeito Do Tema Precedentes E Jurisprudência A Nossa Primeira Proposta Foi Em Relação A Eficácia Vinculante Dos Precedentes Prevista Na Lei 13.105 De 2015 Ela Constitucional Porque Na Verdade O Tema Proposto Foi Em Relação Se A Força Vinculante Dos Precedentes Que É O Pilar Mestre Do Novo CPC Se Ele Pode Ter Como Fundamento A Norma Do CPC Tem Que Fonte Normativa O CPC Quem Sustenta Que Seria Que Não Poderia Ser Ele Foi Aprovado Na Verdade No Nosso Grupo Por Maioria Um Grupo Sustentou Que Não Seria Constitucional Porque Essa Decisão Jurisional De Caráter Vinculante No Sistema Brasileiro Ela Dependeria De Prévio Autorização Constitucional Mas A Maioria Entendeu Que Não Que O Sistema Do Vinculante No Sistema Brasileiro Essa Vinculatividade Ela Justificada Tanto Pela Necessidade Da Igualdade E Essa Igualdade No Sistema Do Precedente Ela Atingida Através De Seleção De Aspectos De Um Caso De Um Julgado Que Devem Ser Considerados Relevantes Para Que Seja Considerado Semelhante A Um Outro E Por Isso Ser Julgado Da Mesma Forma Ou Seja Casos Semelhantes Devem Ter Tratamento Igualitário E Também Com o Princípio Da Segurança Jurídica Porque A Falta De Interpretação De Uma Norma A Respeito De Um Mesmo Texto Normativo Leva Uma Segurança Jurídica Então Essa Foi O Fundamento De A Proposta De Enunciada Cerca Da Eficácia Vinculante Dos Precedentes Previstas Na Lei 13.105 2015 Ela Seria Constitucional Muito Bem Em Votação 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 Você me dá o ok, tá? Só estou esclarecendo que o enunciado, embora a maioria tenha se manifestado favoravelmente a ele, não atingiu o quórum de dois terços para aprovação. Esclarecendo que este percentual já é dois votantes, que é exatamente o que nós definimos. Quer dizer, teria que obter dois terços, foi por muito pouco, na verdade, talvez alguns votos, mas isso foi previamente estabelecido. E nós também não vamos divulgar enunciados que não tenham sido aprovados. Então, até isso, portanto, a, digamos, não aprovação com o quórum de dois terços não significa, digamos, uma posição contrária, até porque a maioria realmente é a favor, mas como não foi obtido o quórum de dois terços, ele não está aprovado para fins de enunciado deste seminário, podendo ser, naturalmente, na existência de um segundo encontro como este, ser novamente colocado em votação. Então, doutora Daniela, vamos passar, por favor, ao próximo enunciado. O próximo enunciado é em relação às razões de decidir do precedente. A ideia é excluir o que não é precedente. Esse acordo não constitui precedente. Então, o acordo com os fundamentos não tenham sido explicitamente adotados como razões de decidir, não constitui precedente vinculante. Ou seja, é bem autoexplicativo o enunciado. Pode. Em votação. Enunciado, aprovado. Doutora Daniela, terceiro enunciado. Esse próximo a proposta de enunciado, na verdade, a gente tentou combater a edição de súmulas de caráter genérico e abstrato, dando pouco destaque aos fundamentos determinantes do precedente, que, na verdade, que justifica, hoje em dia, decidir de determinado sentido ou de outro sentido. Os enunciados das súmulas devem reproduzir os fundamentos determinantes do precedente. Então, essa seria uma proposta, uma diretriz de como seriam os enunciados das súmulas, o que elas devem conter. Então, seria essa a proposta. Em votação. Enunciado, aprovado. O próximo enunciado, a gente partiu da ideia de que, na fundamentação da sentença, não se considera fundamentada a sentença, para o juiz, quando ele for aplicar o precedente, ele tem que fundamentar, e quando ele for não deixar de utilizar o precedente, ele tem que motivar porque ele está deixando de aplicar o precedente, ou se ele for distinguir, ele tem que fundamentar porque é a distinção daquele precedente no caso concreto. Então, se o juiz deve fazer isso na sentença, a parte também deve fazer isso nas suas alegações. Aí o enunciado ficou, é ônus da parte para fins do disposto, no artigo 489, parágrafo 1º, 5 e 6, da lei 13.105, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção, no caso, em julgamento, a superação do entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula. Em votação. Enunciado, aprovado. Acho que foi o maior quórum, né, em termos de aprovação. Boa votação, né, acho que foi assim. Doutora Daniela. O nosso último proposta de enunciado, a gente tentou identificar aqui o precedente com fundamento em demanda repetitiva e o precedente com fundamento em não havendo demanda repetitiva. Então, em relação ao recurso especial extraordinário com fundamento em demanda repetitiva, o grupo entendeu que há a vinculatividade, sim, em virtude do princípio da segurança, em virtude da unidade do sistema, em virtude até mesmo do Código de Processo Civil, que prevê a reclamação em caso de descumprimento da decisão em mandada do Supremo e do STJ em caso de julgamento de recurso repetitivo. E nós entendemos também que no pleno, no caso do 927, inciso 5, diz que os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário e do órgão especial aos quais estiveram vinculados. Então, uma decisão emanada do Supremo em órgão especial, do plenário e do STJ em órgão especial, também eles são precedentes que vinculariam todo o sistema judiciário. Então, por isso veio a proposta do enunciado que o RESP e o R.E.A., julgados pelo plenário ou órgão especial do STJ e STF, vincularão os juízes de primeiro grau e tribunais nos termos do artigo 927, inciso 5, da Lei nº 13.105, independentemente dos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos. Em votação. Música 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 Não, tem erro? Está errada. Já percebi que houve erro no sistema. Repete. Pode repetir, eu não sei. Vamos repetir a votação, naturalmente. Deve ter tido algum erro no sistema. Calma aí, só um minutinho. Peraí, peraí, peraí. Não, zero. Acho que não há dúvida, né? O problema só foi do resultado, porque pelo menos uma pessoa deve ter votado contra. Então, vamos colocar novamente em votação, esperando que o problema não se repita. Então, em votação. Agora um, vai votar. Aqui temos o mesmo resultado, digamos. Houve, a maioria votou pela aprovação, mas não se obteve... Ah, não. Desculpe. Aqui foi o contrário. A maioria votou pela rejeição, então não há qualquer dúvida. Enunciado rejeitado. Eu tinha olhado rápido aqui, vi 64, pensei que fosse 64. Enunciado rejeitado. Portanto, nós temos aqui aprovados desta oficina apenas os enunciados 2, 3 e 4. Uma salva de palmas aí para a oficina. Vamos chamar agora o relator da oficina número 3, tema motivação das decisões do novo CPC, Juiz Federal, Salomão Amaral Viana, da Bahia. Bom dia a todos. Dá para perceber que o tema de que fomos incumbidos é daqueles bem palpitantes, maiormente tendo em vista o sucesso que fez o parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil. Os nossos trabalhos resultaram na aprovação de quatro enunciados. e o primeiro deles, tendo em vista a simplicidade, não depende de maiores apreciações, maiores defesas. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução em tese influencie na decisão da causa. Trata-se de anunciado que tem vínculo, obviamente, com o parágrafo, com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 489, que é aquele que impõe que todas as decisões, em todas as decisões, sejam enfrentados os fundamentos que, isolados, em tese, sejam suficientes para sustentar a paustulação. De sorte que, se a decisão do juiz for contrária, ele deverá enfrentar todo o fundamento que, isoladamente considerado, seja suficiente para embasar a paustulação feita. Esse enunciado é apenas no sentido de que essa fundamentação não precisa ser exaustiva, bastando que, adequadamente, se fundamente de maneira sucinta, como tem que ser. Enunciado em votação. Denunciado. Aprovado. O segundo enunciado tem em vista a necessidade de se esclarecer que os precedentes, ditos precedentes obrigatórios, não são quaisquer precedentes. Obviamente que qualquer acórdão, em tese, é um precedente. Aliás, um dos enunciados, o último que foi apreciado aqui, do grupo anterior, colocava como precedentes a serem seguidos os acórdãos proferidos por órgãos especiais, por exemplo, dos tribunais superiores. Esse enunciado que propomos é exatamente, se destina a estabelecer quais são os limites desses precedentes, quais são os precedentes. E aí, enumeramos os precedentes indicados expressamente no parágrafo, no, no, indicados expressamente, deixa eu ver, os precedentes, isso, indicados expressamente no artigo 927, ali não há dúvida, e acrescentamos, a doutrina assim tem pensado, o inciso 4 do artigo 332, que vale a pena lembrar, o artigo 332 é o que versa sobre a improcedência liminar do pedido. As hipóteses de improcedência liminar do pedido estão vinculadas, todas elas, à contrariedade a precedentes obrigatórios. Todavia, existe um inciso, o 4 do artigo 332, que não está elencado entre os precedentes obrigatórios, que é aquele que versa sobre a súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Como a súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local é a última palavra sobre direito local, isto autoriza o indeferimento liminar do pedido, e, consequentemente, consiste em um precedente obrigatório no que concerne a discussão em torno de direito local. A doutrina, de um modo geral, tem dito que o legislador se omitiu, ao não incluir, entre os precedentes do 927, aquele a que se refere ao inciso 4 do artigo 332, e é nesta linha que nós criamos esse enunciado e colocamos sobre apreciação do plenário. Em votação. Enunciado aprovado. O enunciado número 3, que é o penúltimo que aprovamos, ele objetiva deixar claro que, apesar do quanto consta no inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 489, se for apreciada uma questão que guarde relação de subordinação com outra questão, e essa relação de subordinação for daquele tipo que, a depender de como seja examinada, resulta por prejudicar a apreciação da outra questão, não há necessidade, para fim de atendimento ao inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, de se apreciar a questão prejudicada. Trata-se apenas de um esclarecimento de ordem lógica e fica colocada sob apreciação do plenário. Em votação. Renunciado aprovado. O último dos anunciados que aprovamos tem em vista uma circunstância que, creio eu, a necessidade de restar esclarecida para o plenário. É que o nosso sistema de precedentes, ele tem uma particularidade que muito difere do sistema de criação de precedentes no Comum Law, que é a possibilidade da existência, como existem, de procedimentos especificamente criados para produzir precedentes. Não se trata de um caso em que a causa vai subindo, etc., e no final um tribunal superior julga e cria-se, então, um precedente obrigatório. Nós estamos aludindo a procedimentos especificamente criados, e imaginados para a criação de precedentes obrigatórios. Exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, a que se acrescem também os recursos especiais e extraordinários repetitivos e o incidente de assunção de competência. Nestes procedimentos há uma particularidade, a absoluta necessidade de publicização. Chegou a ser dito aqui pelo eminente desembargador Luísio Mendes, a absoluta necessidade de publicização de todos os fundamentos que vierem a ser apresentados em audiências públicas e por amicus curia contra e a favor de determinada tese. E o tribunal, ao julgar o caso, para firmar o precedente, é obrigado o tribunal a examinar todos os fundamentos a favor e todos os fundamentos contra, dizendo as razões pelas quais acolhe ou rejeita. Em razão daí surge o precedente. A propósito de que vem este enunciado? O enunciado vem a propósito de esclarecer que se o que a parte quer, seja a parte autora, seja a parte ré, é baseado em fundamento, que já foi objeto de discussão por tribunal no momento da produção do precedente, não há necessidade de o juiz, ao proferir a decisão, trabalhar sobre o mesmo argumento, examinar o mesmo argumento. É bastante, tendo em vista que aquele fundamento já foi apreciado pelo tribunal no momento da formação do precedente, é bastante que o magistrado demonstre que aquele precedente serve para aquela causa específica, não havendo, portanto, mais qualquer necessidade de abordar fundamentos que tenham sido já objeto de discussão no momento da produção do precedente. É nesse sentido o enunciado e fica colocado sob apreciação do plenário. Em votação. Todos vão dormir hoje ouvindo essa musiquinha. Denunciado, aprovado. Obrigado. Eu chamo agora a relatora da oficina número 4, tema Honorários no Novo CPC, a desembargadora federal Letícia Mello, TRF2. Obrigada. Bem, o primeiro enunciado que o nosso grupo sugere, na verdade, tem a ver com o objetivo também da forma como os honorários estão previstos no Novo CPC, que é de evitar não só a prodigalidade de recursos, como que sejam formuladas demandas, seja pedindo condenação em valor certo, em valores astronômicos, obrigando o juiz a fundamentar as razões pelas quais a condenação deve se dar em valor menor, seja naqueles casos em que se pede, o autor formula inúmeros pedidos e o juiz tem que rebater cada um deles. Então, a ideia é que, em casos de procedência parcial, os honorários sejam devidos pelo réu ao, aí eu tenho que falar um infelizmente advogado e não ao próprio autor, com base no valor da condenação, e que, por outro lado, o réu também tem um proveito econômico quando nem todos os pedidos do autor são acolhidos. Então, nesse caso, o autor vai dever também honorários ao réu por aquilo que não foi acolhido. O exemplo utilizado, invocado até pelo professor Alexandre Câmara para esse caso, foi uma ação de indenização noticiada em que o autor pede 70 milhões a título de indenização. É um pedido que não respeita a boa-fé que orienta o novo CPC. Então, se o réu for condenado a pagar um milhão, o réu vai pagar honorários ao advogado do autor sobre o um milhão. E, por sua vez, o autor pagaria honorários ao advogado do réu sobre os 69 milhões nos quais o réu deixou de ser condenado, obtendo, assim, um proveito econômico. Esse é o mais polêmico. Não sei por que é o primeiro. Mas foi aprovado por unanimidade na oficina. Foi, foi sim. Então, podemos colocar em votação? Claro. Em votação. Enunciado aprovado. A doutora Letícia. Segundo enunciado. Esse segundo enunciado, ele surge de uma dúvida que é a seguinte. O CPC prevê, por um lado, no artigo 85, parágrafo 3º, que, nos casos em que a Fazenda Nacional seja parte, vejam bem, não em que ela seja propriamente vencida, mas nos casos em que ela seja parte, os honorários vão seguir uma tabela regressiva. Quanto maior o valor, menor o percentual é aplicável em relação àquele valor na fixação dos honorários. Mas, por outro lado, na parte que trata das execuções, os honorários previstos são sempre de 10%. Então, surge a dúvida. Quando se trata de execução contra a Fazenda Pública ou de execução movida pela Fazenda Pública, o que prevalece? Aqueles honorários previstos para os casos em que a Fazenda seja parte ou os honorários de 10%, pura e simplesmente, muito maiores do que aqueles previstos no 85, parágrafo 3º, previstos para as execuções em geral. Nosso grupo se reuniu e chegou à conclusão de que o objetivo, exatamente naqueles casos, e considerando, inclusive, os valores muitas vezes envolvidos nessas execuções, era, seja na execução de uma nota de empenho contra a Fazenda, seja nas execuções fiscais, é de que, nesse caso, prevalece a regra que prevê o escalonamento dos honorários e não a fixação pura e simples de honorários em 10% e, rejeitados os embargos à execução, de 20%. Então, a ideia seria essa aplicação sempre da tabela, sempre que a Fazenda for parte, ainda que se trate de execução. Enunciado em votação. Enunciado, aprovado. O terceiro enunciado, na verdade, ele decorre pura e simplesmente da interpretação da norma. A dúvida é se seria possível majorar os honorários quando o recurso é interposto no mesmo grau de jurisdição. Por exemplo, quando se trata de recurso de embargos de declaração opostos contra a sentença, em que há aquela insistência e a reiteração. Ou, por outro lado, acho que o enunciado sumiu da tela. Enfim, ou quando se trata de agravo interno interposto contra a decisão do relator e, eventualmente, também embargos de declaração opostos no mesmo grau de jurisdição. Se os senhores virem a regra do dispositivo, do parágrafo 11 do artigo 85, ela faz uma referência a grau recursal. Então, o nosso grupo entendeu, nesse caso, acho que a aprovação se deu por maioria, por maioria, entendeu por uma maioria expressiva, que, na verdade, você só pode majorar os honorários em outro grau recursal. Então, por exemplo, o juiz ficçando em 10%, ele não poderia, em barco de declaração, passar para 12%. Eu estou aqui enrolando enquanto não aparece o enunciado. E o tribunal depois para 15%. Vamos resgatar o enunciado. Até agora a técnica estava a favor. Eu estou muito bem impressionado com a sistemática de votação que está sendo agora, infelizmente. É, vamos sugerir, o desembargador Portugal aqui sugerindo que talvez se pudesse passar a explicação dos demais enunciados, enquanto resgatamos o de número 3. Posso, então, passar? Pode, é o número 4, né? Não. O enunciado 4, eu vou ler, eu acho que agora vai aparecer. Só vai esclarecendo, voltou. Voltou, então pronto. Então, podemos colocar em votação? Em votação. Enunciado, aprovado. Sem prejuízo da aplicação da multa de até 2% no caso de embargo de declaração. Obviamente, é só a aplicação dessa regra específica do mundo. Bem, esse quarto parágrafo, ele não tem maior dificuldade, mas é naquelas hipóteses em que não haja condenação e sequer seja possível auferir o proveito econômico obtido quando os honorários são fixados sobre o valor da causa, esse valor deverá ser atualizado. Por que índices ele deverá ser atualizado? E aí, a ideia é que ele seja atualizado de acordo com a mesma tabela, o mesmo programa de atualização do CNJ, que vai ser utilizado na liquidação da sentença. Então, que se use esses mesmos índices para que não haja um conflito entre a liquidação, nos casos em que haja condenação, e o valor da causa para fins de fixação dos honorários em outras hipóteses. Enunciado em votação. Enunciado aprovado. É até bom tirar a luz, se você puder. O Código prevê um mecanismo interessante da estabilização da tutela antecipada. Concedida a tutela antecipada, se não houver interposição de recurso, ela vai ser estabilizada e vai ser proferida sentença de extinção. O raciocínio é que, nesses casos, os honorários sejam fixados da mesma forma que o são no caso de ação monitória. Quando há a expedição do mandado de pagamento ou determinando o cumprimento de alguma obrigação de fazer, os honorários na monitória são reduzidos. Não se aplica aquela tabela, mas sim 5%. Vejam bem, sobre o valor da causa. Aí não se trata mais daquela aplicação, não sei que a causa tem um valor extremamente elevado, não se chegaria a honorários enormes, exorbitantes. Então, a ideia é a aplicação do mesmo raciocínio da monitória, especificamente para a estabilização da tutela antecipada, tentando, inclusive, desestimular a interposição de recurso. Enunciado, em votação. Enunciado, aprovado. Obrigada. Nós que agradecemos. Vamos passar agora à oficina número 5, IRDR, Incidente e Resolução de Demandas Repetitivas no novo CPC, relator, juiz federal Frederico Augusto Leopoldo Köhler. Bom dia, meus amigos. Queria primeiro aproveitar a oportunidade de estar aqui falando para rapidamente agradecer primeiro a indicação do ministro Noronha para participar do grupo de trabalho que coordenou, organizou esse evento e parabenizar o nosso coordenador do grupo de trabalho, desembargador do Aluísio Mendes, pela brilhante direção que permitiu o que, a meu ver, já se afigura como um sucesso estrondoso aqui. Obrigado. E, passando aos anunciados do meu grupo, são quatro anunciados. E esse primeiro anunciado, eu fiz um procedimento diferente, que eu indiquei a quais dispositivos os anunciados se referem. E aí estão listados a quais dispositivos eles se referem. E eu vou proceder à leitura para nós... Veja só. A decisão que aplica a tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos não precisa enfrentar os fundamentos já analisados na decisão paradigma, sendo suficiente para fins de atendimento das exigências constantes no artigo 489, parágrafo 1º, a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele apreciado no incidente de solução concentrada. Houve um anunciado do grupo de precedentes que foi aprovado nesse mesmo... de motivação do artigo 489. Esse é mais específico porque é destinado ao julgamento de casos repetitivos, que abrange o IRDR. Eu acho que não são... na verdade são complementares, né? Incompatíveis é que não são, são complementares. A ideia aqui é facilitar o trabalho do juiz, tá? Para evitar que, no momento de elaborar o julgamento, ele não tenha que descer aquele detalhamento todo que o artigo 489, parágrafo 1º, exige. Então, seria uma fundamentação um pouco mais sucinta. No caso, bastaria fazer referência ao paradigma, porque lá já foram discutidos os pontos que não são mais controvertidos e que terão que ser observados, certo? Então, eu encaminho no sentido da aprovação. Enunciado em votação. Enunciado, aprovado. Eu estava só comentando ali com o doutor Frederico que nós temos o enunciado, a proposta, o número 3 de enunciado, envolve o IRDR, mas envolve também os juizados especiais, que parece que tem uma proposta também de enunciado semelhante. Eu ia sugerir que reuníssemos, por conexão, e fosse talvez apresentado pelo grupo dos juizados especiais, depois poderia ser? Como é o enunciado dos juizados? Eu não sei. Pois é, eu não... Calma, eu teria que localizar para dar tempo exatamente da gente fazer... Não sei. Mas o que for determinado... Eu ia sugerir o seguinte, porque nesse meio tempo, os dois relatores poderiam talvez se reunir... Fazer um... Para tentar chegar, digamos, a um denominador comum, que senão vamos ter dois enunciados quase idênticos e tal, e aí apresentaria depois para ter esse tempinho só de maturação. Ou a gente pode aprovar e mesclar depois, submeter a votação, não sei. Deixa eu... Os dois relatores têm que... Pode ler rapidinho, Sandro, eu sei, já que... Só para ver se é mesmo... É o número três. Vamos aguardar. Então, vota primeiro o dois. Vamos para o dois logo. Dois, é. O enunciado número dois, ele diz o seguinte, o pedido fundado em tese aprovada em IRDR deverá ser julgado procedente, respeitado, contraditório e ampla defesa, salvo se for o caso de distinção ou se houver superação do entendimento pelo tribunal competente. Qual que foi a nossa ideia aí? Fixado o precedente em sede de IRDR, o momento aqui já é o momento de aplicação do precedente. O precedente já foi fixado no julgamento do IRDR. O precedente entendeu pela procedência daquele pleito específico. O magistrado, ao aplicar o julgamento do IRDR nos seus casos concretos, ele terá que julgar procedente esses casos. Mas, a não ser quando é que ele poderá deixar de seguir o precedente do IRDR. Quando ele fizer a distinção, o distinguish, ou a superação, quando houver superação pelo tribunal que construiu o IRDR, o overruling. Então, assim, fora desses casos, ele teria que julgar procedente. Mas, o interessante é que isso tem que obedecer ao contraditório e ampla defesa. Não pode ser feito como se vai se fazer no caso de sentença eliminada em procedência, em que já vai se aplicar logo de cara o precedente, fixado no IRDR e julgar eliminamento em procedente. No caso de procedência, por que não pode fazer isso, gente? Porque surgiu essa ideia, só estou explicando porque surgiu lá no grupo. Surgiu a ideia de julgar logo procedente sem citar o réu. E aí, não dá para a gente avançar a esse ponto, porque o que se argumentou foi, não, mas o réu vai falar o quê se já está fixado o precedente? O réu não vai lutar contra o precedente. Ele vai tentar demonstrar a distinção do caso dele ou demonstrar a eventual superação que tenha ocorrido. Então, isso, a meu ver, ficou bem fechadinho aí, explicando como é que se deve proceder nesses casos de IRDR com julgamento de procedência. Então, o encaminho é enunciado pela aprovação, foi unânime no grupo. Enunciado em votação. Enunciado, aprovado. Mas aí é melhor que tenha as duas exposições. Posso, então, prosseguir? Pode, pode. Pronto. Primeiro, tem um errinho material aí, no dispositivo referido ali, artigo em verde, artigo 978, artigo 985, inciso 1º. Não prejudique em nada, depois a gente corrige. A ideia aí é o seguinte, o incidente de resolução de demandas repetitivas pode ser suscitado com base em demandas repetitivas em curso nos juizados especiais. A ideia parece bem óbvia, mas é para deixar claro o quê? Que o código, no artigo 985, inciso 1º, ele refere apenas que os efeitos da decisão do IRDR serão aplicáveis aos processos dos juizados, mas não deixa claro, por exemplo, se o juiz do juizado poderá suscitar o IRDR, e, ao nosso ver, pode, e também se o juiz do juizado ao ver lá os processos de massa na sua vara nos juizados, se isso é substrato para ele poder suscitar o IRDR. Então, o objetivo desse enunciado é apenas esse, que, a meu ver, não conflita com o do grupo de juizados, que vai mais além até, o do grupo de juizados. Esse é um passo inicial, tá? Aí eu submeto à votação. Enunciado, aprovado. O último agora. Bem, esse último enunciado do grupo, ele diz o seguinte, a instauração do incidente não pressupõe a existência de processo pendente no respectivo tribunal. Qual a ideia que o grupo aprovou? Ao constatar que, em sua vara, há diversos processos idênticos, demandas de massa, o juiz não precisaria esperar que haja recursos no tribunal para que ele já possa suscitar o IRDR e assim resolva de forma mais rápida, que fixe a tese de forma mais rápida e pacifique a questão já poupando o tempo e poupando o trabalho das varas. A ideia é que poupe-se o trabalho das varas de estar julgando esses processos, aguardando chegarem as demandas repetitivas todas no tribunal e para só então suscitar o IRDR. É como se fosse fixar a tese e matar, cortar o problema na raiz. A proposta é essa. Enunciado, em votação. Enunciado, aprovado. Muito bem, parabéns à oficina, ao doutor Frederico. Vamos chamar agora a relatora da oficina número 6, o tema Recursos Repetitivos, a desembargadora Sônia Maria Schmitz, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que a nossa oficina estava com previsão de recursos repetitivos quando nós deveríamos tratar de demandas repetitivas. Porque, na verdade, o grande problema que a magistratura vai ter são, evidentemente, as demandas repetitivas. Porque esse é o grande colapso da justiça brasileira. Mas, como estava previsto recursos repetitivos, nós nos baseamos nos recursos repetitivos, na maioria dos nossos enunciados, e só um tratamos da demanda repetitiva, porque entendemos que era relevante a formulação desse enunciado. Então, o primeiro deles refere-se ao artigo 1036, que eu vou ler, porque é importante que fique bem esclarecido. É sempre voltado ao julgamento nos tribunais, né? Então, o 1036 prevê o seguinte. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as exposições desta subseção, observado, disposto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E o parágrafo primeiro diz o seguinte. O presidente ou vice-presidente do Tribunal Federal, do Tribunal Regional Federal, selecionará dois ou mais recursos representativos da controvérsia que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Isso aqui parece meio óbvio, mas nós entendemos que devíamos fazê-lo porque alguns desembargadores, eu como trabalho na vice-presidência e trato dos recursos especiais e repetitivos, sem da resistência dos desembargadores em adotarem as teses que as coisas superiores determinam. tanto que se sempre volta para caso de alteração da decisão. Então, esse enunciado foi aprovado por maioria, embora seja meio óbvio que tenha que determinar a suspensão. Então, é esse o... Muito obrigado, desembargadora. Em votação. Enunciado, aprovado. O segundo também foi aprovado por maioria e nós estamos votando aqui que os recursos afetados, ou seja, aqueles que estão pendentes de julgamento nas cortes superiores e que estão, portanto, suspensos, sejam julgados também no prazo de um ano, como nós teremos que fazê-lo. Então, isso é o passivo que está suspenso nos tribunais. As cortes superiores teriam que julgá-los no prazo de um ano. Esse também foi aprovado por maioria. Só uma dúvida, desembargadora, que me ocorreu aqui apenas para talvez elucidarmos um pouquinho. O enunciado fala a aplicação do prazo de um ano que está estabelecido no Código de Processo Civil em relação aos já afetados. Apenas a dúvida se, no entendimento da oficina e deste enunciado, este prazo já teria, ele começaria a partir da entrada em vigor do CPC ou se computaria também o tempo para trás. Eu pergunto isso porque o enunciado pode, talvez, deixar uma certa dúvida em relação a isso. E eu imagino, e há consequências jurídicas, porque na sistemática dos recursos repetitivos, há a troca, praticamente, de relator. Um outro pode assumir o recurso repetitivo. Então, por exemplo, um recurso repetitivo que já esteja com 11 meses, 29 dias, quando dá entrada em vigor, praticamente já fulminaria aquele procedimento do recurso repetitivo e teria que se designar um outro relator. Do contrário, se o prazo de um ano começasse a partir dali, o relator ainda teria um ano para... Apenas porque me pareceu, não sei se a todos, e se valeria a pena esclarecer para que o enunciado depois pudesse, talvez, precisar mais este entendimento. Desbarrador, essa questão que V. Exª levanta foi discutida, mas nós entendemos que o princípio que rege o processo, ele vigora a partir da sua vigência. Claro. Isso é uma regra fundante. Então, é assim a partir de um ano do início da vigência do Código. Perfeito. Então, está bom. Talvez possamos depois fazer uma nota ou algum esclarecimento. Então, o enunciado fica submetido à plenária com este esclarecimento que será devidamente anotado no enunciado. Então, podemos colocar, né? Podemos. Enunciado em votação. Enunciado, aprovado. Embargadora, muito obrigado. Pode passar. Próximo. Achei que nós não aprovaríamos. Afinal, nós estamos dizendo ao Supremo Tribunal Federal que ele terá o prazo de um ano para julgar. Por exemplo, no meu tribunal, nós temos 80 mil processos parados, que é um tribunal pequeno. Imagino que São Paulo, o volume que haverá. E nós estamos dando o prazo de um ano. Então, achei que esse não passava. É um pedido, né? É um pedido. É um pedido. É um pedido, é. Até porque nós levantamos porque havia uma desembargadora que tinha um processo de 2004 no Supremo e eu tenho um de 1998 e está afetado. De 98. Quer dizer, então, vale para nós, vale para eles também, né? Como eu disse ontem, o STJ tem cumprido isso e o Supremo Tribunal Federal tem enviado grandes esforços no sentido de resolver essa questão também. Tem, sim. A gente está vendo, depois que o código começou a fervilhar, a gente está vendo que está saindo muito tema, né? Então, as coisas estão andando realmente. Bom, o artigo 1037, parágrafo décimo, ele diz o seguinte, o requerimento a que se refere o parágrafo nono será dirigido. O parágrafo nono diz aqui, diz o seguinte, demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada do recurso especial ou do extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do processo. Essa questão aqui nós já votamos anteriormente num outro caso. Só que aqui nós estamos dizendo que o requerimento que a parte faz, ele será submetido ao relator do acordo, se for o caso do tribunal ou, no caso do Supremo ou do STJ. Então, competirá a análise no prazo de interposição do RE e do RESP. Esse foi aprovado. Esse é o terceiro, né? Perfeito. É o requerimento mencionado nos parágrafos nono e dez, né? Isso foi, nós votamos numa outra oficina, acabamos de votar numa outra oficina a mesma situação. Só aqui nós estamos especificando que é o relator. Só isso. Então, enunciado, só pergunto se todos estão esclarecidos, porque às vezes nós temos a remissão aos artigos e tal, a necessidade de mais algum esclarecimento ou não? Podemos colocar em votação. Então, em votação. Enunciado que obteve a votação. da maioria, mas não com os dois terços. Então, com isso não foi aprovado. E não vai haver uma incongruência com o outro que foi aprovado anteriormente? Não? Impressão que não. Tá certo. Obrigada. Exatamente. Podemos passar o seguinte. ele se refere aos embargos de declaração e nós entendemos que aplicam-se as hipóteses do 1.040, que trata do segmento dos recursos especiais e extraordinário. entendemos que se o embargo de declaração, embora ele não suspenda, a regra geral seja de não suspensão, ele poderá, no caso do 1.040, ser suspenso, ainda que pendente de julgamento, embargo de declaração, salvo se o relator houver suspenso, suspendido, a eficácia da decisão embargada na forma do 1.026, parágrafo 1º do CPC. Nós entendemos que se a parte vier a alegar qualquer situação nos embargos que enseje uma modificação do julgado, ainda que haja precedente, isso terá que ser apreciado pela Corte ou pelo juiz. Essa foi a unanimidade. Enunciado em votação. Enunciado não aprovado. Talvez eu não tenha conseguido me expressar a saciedade, mas é que para mim também nem sempre eu votei a favor na oficina, então fica mais difícil eu tratar essa matéria. E na verdade eu estou me especializando mais na questão das demandas e não dos recursos, embora eu trabalhe com recursos, mas eu entendo que a questão das demandas repetitivas é um ponto nodal da aplicação desse instrumental que nós temos da Lei nº 13.105. Bom, muito bem, o último, nós discutimos bastante e entendemos que para operacionalizar a sistemática da verticalização, ou seja, a vinculação aos precedentes, quer dizer, nós vamos, a justiça como é hierarquizada, nós vamos agora, a partir de agora, o juiz já extingue o processo abnício, o que era feito nas vice-presidências, né, eram os vice-presidentes que matavam o processo. Então o processo começava, ia, 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 ia e morria lá em cima com gasto e etc, trabalho e etc, etc. Então nós entendemos que a verticalização vem para nos salvar da grande morosidade que temos, entendemos que o juiz não tem condições de sozinho sem ferramentas de informática, sem a inteligência artificial e sem a colaboração do CNJ, do STJ e do Supremo Tribunal Federal, de implementar essa verticalização, porque quem trabalha nas vice-presidências sabe que escolher um tema de acordo com o pedido é uma tarefa altamente complexa, tanto que eu, por exemplo, que trabalho com 1.400 processos mensais, que os tribunais tenham 16 assessores para tratar disso. Então imagine o juiz como é que vai fazer sozinho e como é que os tribunais, notadamente os estaduais, vão implementar funcionários e etc. para ajudar esse juiz. Então nós precisamos que haja uma operacionalização pelos tribunais superiores, padronizando e auxiliando os juízes na aplicação da sistemática. Nós já temos tribunais adotando a verticalização, o Tribunal do Rio Grande do Sul usa o sistema, esse sistema é feito na corrigidoria da justiça, um juiz é designado para cuidar desses processos e ele tem toda uma equipe de assessores que trabalha no âmbito de todo o Estado. Então surge uma causa repetitiva, o juiz, esse juiz é automaticamente chamado a olhar a causa e a decidir e analisar e etc. com todo o fundamento que ele tem instrumental, porque ele tem assessores especializados e tem a inteligência artificial também. E queria relatar para os senhores que em Santa Catarina, em face de um evento que se realizou muito recentemente, nós tratamos dessa matéria, trouxemos juízes do Rio Grande do Sul para nos relatar como é que funcionava lá e também chamamos o pessoal da informática que está auxiliando a Polícia Federal e o juiz Moro para fazer uma prova de conceito para nos ajudar principalmente a detectar entre os passivos que nós temos, porque digamos, por exemplo, que o juiz tenha 2.500 processos, 4.000 processos, 15.000 processos, como é que ele vai detectar que esse é repetitivo ou não é repetitivo? Então só uma inteligência artificial poderá detectar que esse processo é repetitivo e a partir daí casar também com o tema. Isso é possível, já foi feito o teste e então nós temos uma solução no futuro. Mas sozinhos nós não vamos conseguir fazer isso sem o auxílio do CNJ, como o CNJ fez com a resolução 160, dotando os tribunais do núcleo que trata das demandas repetitivas, que é o NURER, como que existe a partir do STJ e em todos os tribunais, sejam estaduais, sejam federais. Então, sem isso nós não vamos conseguir. Então, está... Isso. O Dr. Roberto quer falar? Aperta aqui. Aqui não, vai. Nem todos os tribunais são vinculados à corrigidoria. NURER, em alguns tribunais, são vinculados a outros órgãos. Não, não, mas a situação... É, a estrutura deve ser pro tribunal, porque daí você não deixa... Se você falar corrigidoria, você está afastando aqueles tribunais em que não é vinculado à corrigidoria. Você entendeu? Nós estamos conversando sobre isso aqui. Nem todos os NURER são vinculados às corrigidorias, são vinculados aos tribunais. Não, mas eu não quero o NURER. Não, nós estamos falando só da redação aqui, que está escrito corrigidoria, só isso. Não, não. Por que a corrigidoria? Porque a corrigidoria é que rege todo o procedimental... Mas não em todos os tribunais, é só essa a observação? Não, mas nós não vamos utilizar o NURER. Nós vamos utilizar um núcleo, um comitê, vamos dotar as corrigidorias de um núcleo, de um comitê, de um NURER, de alguma coisa assim, para que a corrigidoria auxilie os juízes na operacionalização da sistemática. Nós vamos colocar, então, em votação. Enunciado não aprovado. Eu queria agradecer à desembargadora e todos os participantes da 6ª oficina. Salva de palmas. Eu queria também esclarecer, só um minutinho, por favor, de atenção, porque, é claro, desde o início a nossa preocupação também em relação aos enunciados, em primeiro lugar, é o primeiro evento que nós estamos fazendo. Muitas questões ainda demandam, talvez, uma certa reflexão. Então, a não aprovação de um enunciado não significa uma rejeição peremptória. Muito pelo contrário, até a nossa orientação é que buscássemos o máximo de consensualidade para termos aqui enunciados realmente representativos e, portanto, até pela limitação. Nós tivemos as oficinas ontem, a plenária hoje. Então, com certeza, iremos prosseguir com a discussão e realizar um outro fórum, um outro evento no ano que vem, para podermos dar prosseguimento à aprovação de novos enunciados. E, nesse meio tempo, nós iremos ampliar e aprofundar as discussões. Dito isso, nós temos agora, conseguimos ganhar um pouquinho de tempo, recuperar um pouquinho de tempo e, portanto, poderemos ter, eu acho que para a satisfação de todos, um pequeno intervalo de 15 minutos e, depois, retomaremos com as demais oficinas que faltam. Muito obrigado, até daqui a pouco. Sobre tutela provisória, o juiz direito Bruno Vinícius Bodar da Costa, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento a coordenação desse evento e também expresso a minha satisfação por participar dele na qualidade de relator, ao lado de tão conceituados magistrados. E passo, sem mais delongas, a apresentação dos enunciados, esclarecendo apenas que ultrapassamos ligeiramente a margem de cinco enunciados, mas isso foi previamente acordado com o professor Aloysio, porque alguns enunciados são bastante consensuais, ou foram bastante consensuais nas oficinas, e, portanto, entendemos que seria correto apresentar sete, e não apenas cinco enunciados a respeito desse tema da tutela provisória. O primeiro enunciado que apresento aos senhores diz respeito à regra que havia já no Código de 73 e que foi reproduzida no Código de 2015, que é aquela que veda a concessão de tutela de urgência nos casos em que há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Diz o artigo 300, parágrafo 3º do Código de Processo de 2015, que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Mas o que se observa na praxe forense, na jurisprudência, é que mesmo nos casos em que há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela antecipada é concedida para resguardar o interesse da parte com base na garantia do acesso à justiça, sendo exemplo a concessão de uma tutela antecipada para a realização de uma cirurgia, uma cirurgia que, obviamente, é irreversível, mas é admitida, nesse caso, a concessão da tutela. Então, o enunciado está sendo proposto da seguinte forma. A vedação à concessão de tutela de urgência, cujos efeitos possam ser irreversíveis, pode ser afastada, no caso concreto, pelo magistrado, com base na garantia do acesso à justiça, artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República. Enunciado em votação. Enunciado, aprovado. Pode passar ao enunciado seguinte, Dr. Bruno. O segundo enunciado proposto pelo Grupo diz respeito ao procedimento antecedente para a concessão de tutela antecipada, em que o novo Código inova ao permitir que os efeitos dessa tutela antecipada concedida em caráter antecedente sejam estabilizados. É o rito previsto nos artigos 303 e 304 do Código de 2015. E o Código estabelece também, lá no artigo 304, que à medida em que essa tutela antecipada seja estável, adquira efeitos estáveis, as partes têm o prazo de dois anos para postular em juízo a reforma ou a revisão dessa tutela antecipada. E o que o nosso enunciado propõe, o enunciado proposto na oficina, ele afirma que nessa demanda destinada a rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada concedida em caráter antecedente, também poderá ser concedida a tutela de urgência ou a tutela de evidência, conforme o caso. Em gênero, a tutela provisória. Então, basicamente, estabelece que na demanda proposta dentro de dois anos destinada a rever, reformar ou invalidar essa tutela já estável, será possível ao juiz que conhecer dessa demanda conceder em caráter liminar os efeitos pretendidos de reforma, revisão ou invalidação da tutela antecipada. Por isso, foi redigido da seguinte forma. Caso a demanda destinada a rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada seja ajuizada tempestivamente, poderá ser deferida em caráter liminar a antecipação dos efeitos da revisão, reforma ou invalidação pretendida na forma do artigo 296, parágrafo único do CPC de 2015, desde que demonstrada a existência de outros elementos que lidam os fundamentos da decisão anterior. Enunciado em votação. Enunciado aprovado. Proposta número 3, doutor Bruno. A terceira proposta ainda diz respeito a esse rito de concessão em caráter antecedente da tutela antecipada. A parte, como dito, tem o prazo de dois anos a partir do momento em que o processo é extinto e essa tutela antecipada adquire caráter de estabilidade, tem o prazo de dois anos para propor essa demanda destinada a rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada. O que se propõe nesse enunciado é que não seja cabível o ajuizamento de ação recisória em face dessa decisão, tendo em vista que, dentro do prazo de dois anos, ele poderá, já em primeiro grau, obter a reforma, revisão ou invalidação da decisão, motivo pelo qual não haveria sequer interesse para o ajuizamento de ação recisória. E após ultrapassado o prazo de dois anos, entendemos que não apenas está esgotado o prazo para o ajuizamento da ação recisória, como também não será possível rever esse entendimento para o futuro. Então, basicamente, o que diz esse enunciado é que não é cabível a ação recisória em face da decisão estabilizada na forma do artigo 304 do CPC de 2015, isso porque a forma correta para reformar, revogar ou invalidar essa decisão é a demanda revocatória prevista no artigo 304, parágrafo 2º. Proposta de enunciado em votação. Enunciado, aprovado. O Bruno pode passar a proposta número 4. O enunciado número 4, que é também relativo a esse procedimento da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, é uma interpretação do CAPT do artigo 304, que assim dispõe. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder, e aí é o importante, não for interposto o respectivo recurso. O que o grupo entendeu foi que esse recurso para obstar a extinção do processo e a estabilização da tutela antecipada, ele não deve ser apenas interposto, ele deve ser um recurso cabível, deve ser interposto tempestivamente e, portanto, tem que ser um recurso ao menos conhecido, ainda que ele, posteriormente, não seja provido pelo tribunal. Por esse motivo, foi elaborada essa proposta de enunciado, que assim foi redigida. admitido o recurso interposto na forma do artigo 304 do CPC de 2015, converte-se o rito antecedente em principal para apreciação definitiva do mérito da causa, independentemente do provimento ou não do referido recurso. Tudo certo? Podemos colocar em votação? Então, proposta em votação. Enunciado, aprovado. A proposta de enunciado número 5, ela diz respeito à tutela de evidência, especificamente quanto à hipótese de tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso 3º do Código de 2015. Assim está redigido o dispositivo. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, inciso 3, se tratar de pedido reipersecutório, aí é o importante, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. E o que o grupo observou foi que o legislador esqueceu-se de colocar como requisito não apenas a demonstração da existência do contrato, mas também a demonstração da existência de mora. E aqui é possível aplicar por analogia a súmula número 72 do Superior Tribunal de Justiça, que é relativa ao procedimento de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente do Decreto-Lei 911. A súmula diz a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Portanto, entendemos que, por analogia, a comprovação da mora também é imprescindível à busca e apreensão do bem depositado. E a proposta foi redigida da seguinte forma. Para a concessão da tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso 3, do Código de 2015, o pedido reipersecutório deve ser fundado em prova documental do contrato de depósito e também da mora. Então, proposta em votação. Enunciado, aprovado. Doutor Bruno, proposta número 6 agora. Bom, prosseguindo para a proposta de enunciado número 6, que também diz respeito à tutela de evidência, mas aqui especificamente quanto à hipótese do inciso 2º do artigo 311, que assim dispõe. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. E o parágrafo único desse artigo 311, bem como o parágrafo único do artigo 9º do Código, permitem que nessa hipótese específica de tutela de evidência, ela possa ser concedida independentemente da oitiva do réu. Mas o que é mais importante nesse artigo 311 é que ele permite essa tutela de evidência na audita altera parte quando houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos e de súmula vinculante. Por sua vez, o artigo 928 do Código explica, explicita o que são casos repetitivos. E aí diz que são casos repetitivos a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas e em recurso especial extraordinário repetitivos. Portanto, pela leitura explícita do Código já temos três hipóteses de concessão. Súmula vinculante, IRDR, e recursos especiais extraordinários repetitivos. Mas nós do grupo entendemos que o Código poderia ter ido além e uma interpretação sistemática do Código demonstra que é possível ir além dessas três hipóteses. O artigo 332 do Código que trata da improcedência liminar do pedido permite que a improcedência liminar seja adotada pelo juiz também nos casos artigo 332 e inciso 1 em que houver enunciado de súmula do STF ou do STJ ou seja, não é necessário que essa súmula seja vinculante e inciso 4 enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Portanto, se essas hipóteses são admitidas para improcedência liminar do pedido entendemos que por analogia isso também poderá ser utilizado para concessão de tutela de evidência. Não apenas súmula de caráter não vinculante e súmula de tribunal mas também decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade que pela própria constituição tem eficácia vinculante e efeitos erga homens. Por essa razão a tutela de evidência inaudita teraparte poderia ser concedida quando houver como parâmetro súmula vinculante incidente de resolução de demandas repetitivas recursos especiais extraordinários repetitivos súmulas ainda que não vinculantes do STF e do STJ súmula de tribunal local e decisão em controle abstrato de constitucionalidade. Foi redigida então a proposta no sentido de que é possível a concessão da tutela de evidência prevista no artigo 311 inciso 2 do CPC de 2015 quando a pretensão autoral estiver de acordo com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade ou com tese prevista em súmula dos tribunais independentemente de caráter vinculante. Doutor Bruno só uma dúvida que me veio aqui à mente porque a proposta anunciada está falando assim é possível a concessão tal caso do 311 inciso 2 que prevê além da súmula vinculante o julgamento em casos repetitivos. Pelo que pude perceber a ideia do grupo é apenas dar digamos uma interpretação ao termo casos repetitivos porque o artigo 928 do código ele diz considera-se julgamento de casos repetitivos e aí diz IRDR e RESP IRR repetitivos mas queremos ir além disso para abarcar também controle abstrato de constitucionalidade súmulas ainda que não vinculantes e súmulas dos tribunais de justiça aplicando por analogia o que dispõe o código no artigo 332 que trata da improcedência eliminar do pedido e há um paralelismo claro entre a improcedência eliminar e a tutela de evidência porque são providências que são adotadas independentemente ali da oitiva do réu logo no início do processo. Certo. Apenas para expressar melhor a ideia que eu tenho impressão que aprendi se não seria melhor alguma depois adaptação em termos de redação para que se coloque assim é também possível porque como está redigido é possível pode-se fazer uma leitura com sentido contrário do que se pretende restringindo ao invés de ampliar então a preocupação é só essa porque aí senão pode-se entender que nos casos repetitivos apenas em que houvesse súmula e tal a minha preocupação era só nesse sentido perfeito tá então depois se pensa também alguma coisa que dê exatamente ideia ao que pretende a oficina então podemos colocar em votação isso em votação enunciado aprovado e por fim a proposta número 7 doutor Bruno é a proposta número 7 que é a última formulada pelo nosso grupo ela também diz respeito a essa hipótese do artigo 311 inciso 2 são hipóteses em que já há um entendimento jurisprudencial pacificado já afirmado ocorre que há uma discussão na doutrina em relação à necessidade de trânsito em julgado da decisão paradigma que vai ser adotada como parâmetro pelo magistrado para que seja possível então a concessão da tutela de evidência entretanto o que observamos é que se formos aguardar o exaurimento de todos os embargos de declaração ou questões de ordem ou possíveis outros recursos que sejam cabíveis mesmo após a prolação da decisão pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça para só então autorizar a concessão da tutela de evidência nesses casos isso poderia ir de encontro ao próprio ordenamento que tentou o legislador aqui trazer que é de uniformização do entendimento não faz sentido que o STF uniformize o entendimento pelo seu plenário e porque pendem barros de declaração sobre determinado detalhe isso não possa ser aplicado nas instâncias inferiores por isso essa proposta de que a concessão da tutela de evidência prevista no artigo 311 inciso 2 do CPC independe do trânsito em julgado da decisão paradigma proposta em votação enunciado aprovado doutor Bruno muito obrigado a todos os participantes obrigado a todos eu chamo agora o relator da oficina número 8 do tema ordem cronológica flexibilização procedimental e calendário processual no novo CPC o juiz federal Nelton Pereira Ramos Neto bom dia a todos queria cumprimentar a mesa na pessoa do desembargador Luísio Mendes todos os colegas o nosso grupo nós tivemos a incumbência de examinar alguns aspectos da ordem cronológica flexibilização procedimental e calendarização processual considerando a vastidão do tema nós aprovamos oito enunciados mas eu acredito que como eles estão interligados é possível a análise desses enunciados dentro do tempo que nos foi concedido o tempo regulamentar o primeiro enunciado ele diz o seguinte o rol do artigo 12 parágrafo 2 do CPC 2015 é exemplificativo de modo que o juiz poderá fundamentadamente proferir sentença ou acórdão fora da ordem cronológica de conclusão desde que preservadas a moralidade a publicidade a impessoalidade e a eficiência na gestão da unidade judiciária nós iniciamos o debate sobre a ordem cronológica discutindo alguns aspectos relacionados a própria constitucionalidade da ordem cronológica e esse debate permeava essencialmente a discussão acerca da necessidade de o juiz implementar uma igualdade material no acesso à justiça assim como também preservar a autonomia gerencial à luz da constituição uma forma que nós encontramos de compatibilizar o dispositivo a rigidez do dispositivo com essa autonomia gerencial das unidades jurisdicionais foi essa de estabelecer que o rol é um rol exemplificativo que poderá eventualmente ser excepcionado desde que a decisão seja fundamentada e a partir desses parâmetros que regem a administração pública como um todo proposta em votação enunciado aprovado podemos passar a proposta número 2 o segundo enunciado diz o seguinte a urgência referida no artigo 12 parágrafo 2 inciso 9 do CPC é diversa da necessária para a concessão de tutelas provisória de urgência estando autorizada portanto a prolação de sentenças e acordos fora da ordem cronológica de conclusão em virtude de particularidades gerenciais da unidade judicial esse inciso 9 do parágrafo segundo do artigo 12 é o que estabelece que o juiz poderá além das hipóteses acima enumeradas ele pode excepcionar a ordem cronológica quando houver urgência no julgamento o problema é que o legislador não definiu o que seria essa urgência no julgamento então nós tentamos aí dissociar a ideia de que a urgência no julgamento se restrinja as hipóteses que autorizariam a concessão de tutelas de urgência na medida em que outras situações outras particularidades da vida poderão ensejar a necessidade de que a ordem cronológica também seja excepcionada proposta em votação enunciado aprovado proposta número 3 proposta número 3 a violação das regras dos artigos 12.153 do CPC não é causa de nulidade dos atos praticados no processo decidido cumprido fora da ordem cronológica tampouco caracteriza por si só parcialidade do julgador ou do serventuário a ideia do enunciado decorre primeiro da necessidade de se definir quais as consequências no caso de descumprimento da ordem cronológica e aí a gente primeiramente como não há sanção de natureza processual prevista no novo código nós estabelecemos aí que não a violação da ordem cronológica por razões óbvias não ensejará a nulidade do julgamento que foi que ocorreu por outro lado parte da doutrina vem sustentando que essa violação da ordem cronológica ensejaria uma presunção de parcialidade do magistrado então nós entendemos que havia necessidade de se rebater esse argumento até porque parcialidade não pode ser presumida parcialidade precisa ser efetivamente comprovada proposta em votação de parcialidade Enunciado, aprovado. Proposta número 4. Número 4. O exercício sexto tinha uma redação bastante ampla que permitia o juiz sempre adaptar o procedimento para atender as peculiaridades da causa e o que é uma rotina diária na atividade jurisdicional. Durante a tramitação, entendeu-se que havia necessidade de se restringir essas hipóteses de flexibilização procedimental na medida em que isso poderia ensejar um arbítrio judicial. E, em razão disso, o dispositivo ficou com uma redação restritiva, permitindo a flexibilização do procedimento apenas para que o juiz possa dilatar prazos e alterar a ordem de produção de provas. Mas o grupo entendeu que essas duas situações, elas não esgotam as possibilidades concretas de um juiz vir a flexibilizar o procedimento, até mesmo para assegurar a razoável duração do processo. Porém, com uma restrição, que se preserve a previsibilidade do rito, na medida em que essas modificações rituais não podem gerar um efeito surpresa para as partes, que também se assegure a materialização das demais garantias processuais fundamentais. Então, proposta em votação. Enunciado aprovado. Eu queria, antes do relator passar à proposta número 5, eu consultei aqui os meus colegas aqui de mesa em relação a uma ideia que surgiu em relação ao enunciado número 2, vou explicar o motivo da preocupação, que ressaltou exatamente a possibilidade de, digamos, não se cumprir a ordem cronológica em razão de particularidades gerenciais da unidade judicial. A minha preocupação, a nossa preocupação aqui, é apenas que, digamos, os enunciados sejam colocados, digamos, a lume, de modo também a nos precaver, digamos, de críticas infundadas. E uma delas que nós tivemos durante toda essa tramitação foi de que nós não queríamos ordem nenhuma, etc. E, por essa razão, nós aqui cogitamos de complementar este enunciado, e aí queríamos submeter à plenária, apenas que depois da, em virtude de particularidades gerenciais da unidade judicial, vírgula, devidamente fundamentadas ou justificadas. Uma das duas coisas. Apenas para não alegarem também que o juiz não quer cumprir a norma, não quer cumprir a lei... Eu posso fazer um pequeno contraponto? Certo. É o seguinte, é porque a gente não... Nós imaginamos que, até por uma questão de técnica redacional, o ideal é que o enunciado... E nós não colocamos essa ressalva, porque ela consta do dispositivo. A própria aplicação do inciso 9, ela parte da necessidade que o juiz fundamente, porque a causa é de natureza urgente. O 12, né? É, o 12, parágrafo 2º, inciso 9, fala... O juiz tem que fundamentar quando ele aplicar o inciso 9. Então, foi isso. Mas eu acho que não prejudica, se entenderem que é o caso de acrescentar... É, eu acho que mais para deixar a ideia exatamente de que o juiz não pode, digamos, sair da ordem e tal, ele deve sempre apontar a justificativa, a motivação e tal, para não alegarem exatamente que nós estamos aqui tirando o enunciado, dizendo que todo juiz vai poder quebrar a ordem sem a devida justificação ou motivação. Então, eu acho que é apenas uma precaução, ainda que o dispositivo tenha, claro, e até o código sempre prevê a fundamentação, como a Constituição, mas, nesse aspecto aqui, apenas para termos esse cuidado em relação a uma crítica, que pode vir, digamos, tentar explorar exatamente o nosso enunciado. É uma ideia, não sei se poderíamos colocar em votação. Então, a informática já, não sei se já está preparada para... Nós colocaríamos sim ou não ao acréscimo, basicamente, não é isso? Só ao acréscimo. Você concorda com o acréscimo ou não? Outra pergunta. Você concorda com o acréscimo ou não? E agora... Você concorda com o acréscimo ou não? Isso. A gente pode fazer até por aclamação. Poderia fazer por aclamação, eu acho que não vai ter... Por aclamação, não. Mas aí não vai ter o percentual, precisamos de dois terços para aprovar o acréscimo. Quem é contra, levanta a mão. Eu acho que há consenso quanto a isso. Consenso? Alguém é contra o acréscimo? Não. Ninguém. Uma pessoa, duas, três, quatro, cinco. Vamos colocar em votação, então. É. Coloca em votação o acréscimo. Concorda com o acréscimo ou não? Ótimo. Tá bom. Tá bom, senhor. O enunciado dois. Pronto. Pode abrir. Quando estiver pronto ali. De votação. Não apareceu lá. Não apareceu lá. Não funcionou. Tudo bem. Apareceu lá. É. Ah, tá. Tá. Computou? Computou direitinho? A informação é que os votos foram computados, embora tenha aparecido o A. Exatamente, é o A, é configuração. Não há necessidade de nova votação, então o acréscimo está aprovado. Proposta número 5. Proposta número 5. A regra do artigo 190 do CPC não autoriza que as partes celebrem negócios jurídicos processuais atípicos que afetem poderes e deveres do juiz, tais como os que limitem seus poderes instrutórios ou de sancionamento à litigância ímproba, subtraiam do Estado juiz o controle de legitimidade das partes ou do ingresso de amicus curi, introduzam novas hipóteses de recorribilidade, de rescisória ou de sustentação oral não previstas em lei, estipulem o julgamento do conflito com base em lei diversa da nacional vigente e estabeleçam prioridade de julgamento não prevista em lei. O negócio jurídico processual que está previsto lá no artigo 190 estabelece a possibilidade de se fazer acordos de procedimento como também convenções acerca dos ônus e poderes e deveres das partes. Agora, o dispositivo não fala dos acordos que possam eventualmente afetar a atividade exercida pelo jurisdicional. Então, nós imaginamos que o maior desafio nesse dispositivo seja exatamente definir quais são os limites regulatórios das partes, até onde as partes podem ir na medida em que essa estipulação de acordo de procedimento, no final, afeta o exercício da atividade jurisdicional. Então, o grupo deliberou por entender que as partes podem convencionar sobre o procedimento como podem convencionar sobre seus ônus e faculdades, poderes e deveres. Mas isso não pode afetar a atividade de controle do juiz e o poder de direção formal do processo. E aí estabelecemos algumas hipóteses exemplificativas de situações que não podem ser afetadas pelo acordo de procedimento realizado entre as partes. Proposta em votação. Enunciado aprovado. Proposta nº 6. São nulas por ilicitude do objeto as convenções processuais que violem as garantias constitucionais do processo, tais como as que autorizam o uso de prova ilícita, limitem a publicidade do processo para além das hipóteses expressamente previstas em lei, modifiquem o regime de competência absoluta, dispensem o dever de motivação. O enunciado para mim é autoexplicativo e ele complementa o anterior. Então, proposta em votação. Enunciado aprovado. Temos mais dois. Proposta nº 7. Também acho que autoexplicativa a proposta. Somente partes absolutamente capazes podem celebrar convenção pré-processual atípica. O artigo 190, ao prever a possibilidade do acordo de procedimento, fala em partes plenamente capazes, que é um conceito estranho ao direito. Então, havia necessidade de se definir o que são partes plenamente capazes. Então, nós resolvemos utilizar aqui um termo que é da legislação brasileira, que é a questão da capacidade absoluta. proposta em votação. Enunciado aprovado. Proposta nº 8, agora. E, finalmente, não é válida a convenção pré-processual oral. O artigo 63, parágrafo 1º, quando fala da cláusula de eleição de foro, exige expressamente que ela esteja documentada nos autos do processo. Então, admitir-se a convenção oral, geraria, inclusive, controvérsias acerca da sua existência. Daí a necessidade que ela esteja materializada em documento. Proposta em votação. Enunciado aprovado. Muito obrigado aí pela colaboração aí da oficina e do relator, o senhor Nelto. Chamo agora o desembargador Marcos Alaor, Diniz Grangeia, relator da oficina nº 9, tema Sistema Recursal no novo Código de Processo Civil. Desembargador Marcos Alaor é também componente do nosso grupo de trabalho do CPC na Infam. Presidente, várias das teses do grupo de trabalho nº 9, da oficina nº 9, que tratou do sistema recursal, de certa forma, já foram contempladas e aprovadas em enunciados anteriores. O primeiro enunciado tem a seguinte redação e tem a ver com o inciso 4º do artigo 489 do novo CPC. Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado ou omitido é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. Ou seja, só diante da efetiva demonstração de que houve omissão é que isto prejudicaria a sentença. Proposta em votação. Enunciado ou aprovado? Esse é em homenagem ao Cláudio Delorto. A segunda tese do nosso grupo, que acabou sendo contemplada pelo grupo anterior, diz respeito ao negócio jurídico, em especial às sustentações orais nos tribunais. E tem a seguinte redação. Por compor a estrutura do julgamento e, portanto, algo que não está disponível às partes, porque interfere, inclusive, no interesse de outros julgamentos, de outras partes, a ampliação no prazo de sustentação oral não pode ser objeto do negócio jurídico entre as partes. Então está bom. Então está bom. Está ótimo. Proposta em votação. Enunciado, aprovado. Proposta número 4 agora, desembargador. A proposta número 4 tem um link com a proposta número 1, que é uma consequência do sistema de nulidades e da instrumentalidade das formas. E ela tem a seguinte redação. Não será declarada nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência de análise de argumento deduzido pela parte. O que se observa é que, analiticamente, o juiz vai ter que decidir sobre o recurso. Mas existe um recorta, copia e cola, sempre também da parte dos advogados. Se nós temos que, analiticamente, responder ao recurso, não pode ser declarada nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo. Proposta em votação. Quase sempre. E olha que eu nem votei, hein? Enunciado, aprovado. Muito obrigado, desembargador, a todos os componentes da oficina. chamo agora o relator, a relatora da oficina número 10, Juizados Especiais e o novo CPC, a nossa querida juíza de direitos, Sandra Reves Vazquez Tonucci, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também integrante do grupo de trabalho do CPC na Infanta. Obrigada, doutora Luiz. Bom dia, colegas. Eu serei breve porque a minha oficina, Juizados Especiais, que prima, então, pela simplicidade e brevidade das manifestações e decisões. O primeiro tema e a primeira proposta, que foi aprovada por unanimidade no nosso grupo, diz o seguinte, o artigo 332 do novo CPC, que trata da improcedência eliminar, se aplica ao sistema de Juizados Especiais e, seu inciso quarto, também abrange os enunciados e súmulas de seus órgãos colegiados competentes. Acho que pode colocar já em votação. Pode colocar. Então, proposta em votação. Enunciado, aprovado. Colegas, o segundo é a trata do IRDR e diz o seguinte, admite-se o IRDR, que é um incidente de demandas repetitivas, nos Juizados Especiais, que deverá ser julgado por órgão colegiado de uniformização do próprio sistema, do próprio sistema dos Juizados, não pelas turmas recursais, mas pelo órgão que tem essa competência de uniformização. Então, acho que já podemos colocar para julgar. Em votação. Enunciado, aprovado. O terceiro enunciado diz o seguinte, a contagem dos prazos em dias úteis do artigo 209 do novo CPC aplica-se ao sistema dos Juizados Especiais. Proposta em votação. Enunciado, aprovado. O quarto enunciado. Só esclarecendo, ele é aprovado porque ele precisaria 66,7, mas aí arredondamos até por cima, 67, como atingiu 69%, ele está aprovado. Obrigada, doutora Luísa. O próximo, o quarto enunciado diz o seguinte, são cinco enunciados, esse é o quarto. O parágrafo quinto do artigo 1003 do novo CPC, que trata do prazo recursal de 15 dias, não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais, que obedece ao seu próprio prazo recursal da lei 9099. Acho que pode colocar em votação. Proposta em votação. Enunciado, aprovado. Colegas, o último enunciado diz o seguinte, o artigo 489 do novo Código de Processo Civil, que trata da fundamentação da sentença e o que deve conter as decisões judiciais, não se aplicaria ao sistema dos Juizados Especiais, que obedece a outra forma de legitimidade de suas decisões, acórdãos e sentenças. O senhor já vem, posso chamar aqui? Acho que podemos colocar para votação. Proposta em votação. Denunciado, aprovado. Obrigado, doutora Sandra, todos os componentes da oficina. Eu queria, antes de chamar os relatores das duas últimas oficinas, já anunciar aqui a presença já do ministro João Otávio de Noronha e do ministro Humberto Martins e queria aproveitar a ocasião, antes mesmo da nova composição da mesa em seguida, dizer o seguinte, que, ministro Humberto, ministro Noronha, essa direção da Escola Nacional de Formação de Magistrados, ela, desde o início, e eu fiz questão de já afirmar isso anteriormente, teve uma atitude inovadora, democrática e participativa, começando, me lembro dos primeiros atos do ministro Noronha, do ministro Humberto, que foi reunir todas as escolas estaduais e federais no início do mandato para estabelecer, conjuntamente com todas as escolas, as diretivas deste período de gestão. E, portanto, esse evento, que está sendo aqui um sucesso e foi, também decidido numa reunião do Conselho Superior da Infam, se deve exatamente do total apoio e incentivo dado pelo ministro Noronha e pelo ministro Humberto Martins a essa ideia de formação a partir de uma série de ideias, digamos, renovadoras. Uma delas que o Conselho Superior da Infam há pouco tempo discutiu foi exatamente a necessidade de maior participação da maestratura e da sua escola no processo legislativo, acompanhando os projetos e, ao mesmo tempo, também, em projetos aprovados, se antecipar a entrada em vigor para que o Poder Judiciário pudesse se preparar. Esse evento está sendo, portanto, um sucesso absoluto. Eu não me recordo de ter, anteriormente, participado de um evento com uma quantidade tão grande de magistrados em conjunto da Justiça Federal e Estadual. Por tudo isso, eu gostaria de pedir aqui uma salva de palmas ao ministro Noronha e ao ministro Humberto Martins por toda essa iniciativa. Então, vamos seguir aqui com a nossa plenária e a votação das propostas de enunciado. Na oficina nº 11, agora, sobre cumprimento de julgados e execução no novo CPC, o relator é o juiz federal Vicente Paulo Ataíde, do TRF4, que poderá já apresentar as propostas de enunciado. Desembargadora Luísio, apresados colegas, a nossa oficina foi para tratar do processo de execução e cumprimento de sentença. Obviamente, teve dificuldades para poder condensar em alguns enunciados, talvez o tema mais vasto deste encontro, todo o livro 2 da parte especial e todo o cumprimento de sentença. Mas procuramos, na medida do possível, fazer alguns enunciados que abrangessem polêmicas a respeito desse tema. O primeiro enunciado pretende deixar claro que o artigo 139, inciso 4, que determina, que estabelece um poder do juiz de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, se traduz, na verdade, de um poder geral de efetivação das ordens judiciais, abrangendo qualquer tipo de ordem judicial, inclusive abrangendo o cumprimento de sentença e o processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Essa é a primeira proposta que é a votação. Proposta em votação. Enunciado, aprovado. Me avisa, então. O segundo enunciado, ele trata da execução provisória das decisões interlocutórias de mérito no julgamento antecipado parcial de mérito. E esse enunciado é apenas para interpretar melhor o artigo 356, parágrafo 2º, que traz uma dúvida. Aparentemente, esta possibilidade de execução provisória se daria independentemente de calção. É o que está no dispositivo. E o enunciado vem para dizer que esta calção, na execução provisória do julgamento antecipado parcial, ela existe para o levantamento de dinheiro e para a expropriação de bens. é só dispensada a calção no requerimento desta execução provisória. É esse o enunciado que se propõe. Proposta em votação. E o enunciado vem para a expropriação do julgamento antecipado parcial, o enunciado aprovado. O profissional pode passar para a proposta número 3. O terceiro enunciado, ele diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença. Os senhores sabem, e o Código repete, que embargos à execução de título extrajudicial, considerados manifestamente protelatórios, em sejam rejeição liminar dos embargos e aplicação de multa de até 20% por conduta tentatória de dignidade da justiça. O enunciado pretende aplicar esta mesma possibilidade de multa na impugnação. Ou seja, a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, considerada manifestamente protelatório, também será aplicação de multa de até 20%. É o que se propõe. Proposta e votação. O quarto enunciado trata de honorários advocatícios, e aqui há um problema. Nos embargos, na execução de título executivo extrajudicial, há a previsão de uma majoração de honorários advocatícios se os embargos à execução forem rejeitados. O que a oficina propõe é que essa majoração de honorários advocatícios não seja aplicada na rejeição de impugnação, mantendo a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. É o que se propõe. Proposta em votação. É o que se propõe. Moral, voando com a defesa. É o que se propõe. É o que se propõe. É o que se propõe. A CIDADE NO BRASIL Enunciado aprovado. É para pensar bem sobre os enunciados. Proposta número 5, doutor Vicente. O enunciado 5 é para resolver apenas uma questão, uma divergência que a doutrina está trazendo no que tange a caracterização de fraude à execução quando houver desconsideração da personalidade jurídica. É para esclarecer o real sentido do artigo 792, parágrafo terceiro do novo Código, para deixar claro, apenas para esclarecer que a fraude à execução ficará caracterizada desde a citação do executado originário e não do sócio, por exemplo, na desconsideração, no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Desde antes, desde a citação do credor originário ou do executado originário, do devedor originário, já se caracteriza a fraude à execução. É o que se propõe. Proposta em votação. Proposta em votação. Proposta em votação. Enunciado, aprovado. O sistema está bem sobrecarregado. Este enunciado 6, ele traduz uma preocupação especial para os colegas que atuam em execução fiscal. Os senhores sabem bem que uma das práticas mais corriqueiras na execução fiscal é o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Se aplicarmos a ideia aqui, a quem proponha, que para o redirecionamento ser realizado nas execuções fiscais, precisaremos instaurar este incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que significa não apenas a citação do sócio de gerente, mas a suspensão da execução fiscal e a possibilidade de produção de provas pelo sócio gerente exclusivamente neste incidente, sem prejuízo dos posteriores embargos à execução fiscal. Achamos isso incompatível com a sistemática e a celeridade que se pretende na execução fiscal, que ocupa 30% do número de processos no Brasil atualmente. Então, a nossa proposta é que o redirecionamento para o sócio gerente nas execuções fiscais continue sendo feita como fazemos hoje, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É o que o senhor propõe. Proposta em votação. Proposta em votação. Proposta em votação. Proposta em votação. Enunciado ou aprovado. Antes de passarmos à próxima proposta, é só avisarmos. Todos já perceberam que o sistema está com alguma dificuldade, ele está travando. Então, nós vamos reduzir o tempo para 10 segundos, mas que na prática continuaremos tendo provavelmente os 20 segundos ou até um pouco mais. Bem, Cleus, eu vou adiantando este sétimo enunciado. Então, ainda na fraude à execução, existe uma incongruência aparente no novo CPC, que para caracterizarmos a fraude à execução, seria necessário intimar o terceiro adquirente. E há essa previsão de que ele teria, querendo, 15 dias para apresentar os embargos de terceiro. Acontece que o artigo 675 garante que os embargos de terceiro podem ser apresentados a qualquer tempo. E aí, serão apresentados a qualquer tempo ou deverão ser apresentados no prazo de 15 dias. Então, a oficina entendeu que, quando o juiz intimar o terceiro adquirente para se manifestar sob a possibilidade de fraude, este prazo de 15 dias será um prazo preclusivo. Havendo a intimação, ele não tem qualquer momento para apresentar os embargos de terceiro. Havendo a intimação, havendo o prazo especificado no CPC, esse prazo é de preclusão. É o que você propõe. Proposta em votação. Vamos recomeçar tudo de novo. Já? Quer falar, Roberto? Você acha que vai? O anunciado, o artigo fala isso também. Roberto, vota de novo ou não? Alguém não conseguiu votar? Seguimos, então? Tá bom, obrigado. Muito bem. E a última proposta, os colegas se recordam que na impugnação ao cumprimento de sentença e também nos embargos à execução de título extrajudicial, existe aquela regra que o embargante, o impugnante, tem que apresentar, alegando excesso de execução, ele tem que apresentar o valor que entende correto e juntar a memória do cálculo. E o código continua, o novo código continua prevendo que se ele não, ele é alegando excesso de execução e não apresente desde logo o valor que entende correto, haverá rejeição liminar dessa impugnação ou dos respectivos embargos. Então, nós repetimos, deixamos claro que nessa situação a rejeição será eliminar, não caberá emenda à petição de impugnação ou desembargos, de maneira que não são aplicáveis o artigo 9º e 10º do novo CPC. É isso que se propõe. Proposta em votação. Enunciado ou aprovado. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, doutor Vicente, a todos os membros da oficina. Chamamos agora a última oficina no tema mediação e conciliação. O relator é o juiz de direito, Elisir Bueno Rodrigues, Tribunal de Justiça de Rondônia. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa, a coordenação dos trabalhos, a Infam pelo magnífico evento. A nossa equipe, nosso grupo, tratou de conciliação e mediação. E nós elaboramos algumas propostas para, especialmente, consolidar princípios que foram estabelecidos no novo Código e que já são observados na conciliação e na mediação. Inclusive, fizemos algum paralelo para homogeneizar com a lei de mediação, que também está no período de vacância. Vou adiantando enquanto eles conseguem aqui. A primeira proposta trata do princípio da confidencialidade. Há muita confusão a respeito disso, especialmente do profissional advogado, e nós quisemos ressaltar essa confidencialidade com o objetivo de que os termos, as atas, não constem elementos outros que não aqueles estritamente necessários à informação que foi efetivada e que as partes concordem. Se foi obtido o acordo, que se conste todos os termos que as partes ajustaram. Agora, se não obtido o acordo, que seja lançado somente o que as partes concordarem que seja lançado. Se elas não concordarem em nada, que seja lançado simplesmente que não houve acordo. Proposta em votação. Não apareceu ainda, não apareceu ainda. Eu já adiantei para... É que eu estou aqui com a redação. E aí, para a informação, isso está no artigo 166 do novo Código, parágrafo 1º. Doutor Roberto, esse bairro do Roberto, Portugal, com a palavra. Agora, Adel. Aqui a discussão do grupo teve uma questão, enquanto eles estão carregando, que é aquela questão de uma tradição do sistema adversarial brasileiro, que algumas vezes as partes na conciliação começavam a falar algumas coisas. E aí, a parte adversa levantava a mão e dizia quero que fique consignado isso, quero que fique consignado aquilo. E na conciliação, na verdade, não deve ficar consignado nada na medida em que não é para produzir prova. É sim para alcançar uma solução que seja autocompositiva. E esse dispositivo, então, esse enunciado 1, deixa claro que só vai ficar consignado aquilo que expressamente for autorizado pelas partes. Essa é a proposta. Tem votação. Enunciado aprovado. O segundo enunciado, a gente extraiu do artigo 167 do novo CPC, trata do cadastro de conciliadores, mediadores e câmaras. Nós estamos adotando a proposta desse enunciado para tentar centralizar nos núcleos estaduais ou regionais de conciliação esse registro para que não seja disperso em vários setores do tribunal. Então, a nossa proposição é que o cadastro de conciliadores, mediadores e câmaras privadas deve ser realizado nos núcleos estaduais ou regionais de conciliação, que são os Nupemex, que atualizarão, que atuarão como órgãos de gestão do sistema de autocomposição. É a proposta. Proposta em votação. Enunciado aprovado. A nossa terceira proposta diz respeito à formação de conciliadores e mediadores. Nós quisemos, no enunciado, dar uma força para as escolas judiciais e da magistratura a respeito da autonomia na formação desses conciliadores e mediadores. Então, nós colocamos, as escolas judiciais e da magistratura têm autonomia para a formação de conciliadores e mediadores observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo CNJ. É a proposta. Proposta em votação. Proposta em votação. Enunciado aprovado. Proposta número 4. A proposta número 4 volta a revisitar os princípios e aqui nós tratamos da nomeação, e o tema é um tanto polêmico, da nomeação de conciliador ou mediador escolhido pelas partes. Então, o artigo, o parágrafo 1º do 168, admite que as partes escolham livremente o conciliador ou mediador. Nessa hipótese, nós estamos trazendo aqui a necessidade que ele tenha formação. Ele não precisa ser cadastrado, o conciliador ou mediador, mas ele precisa ter formação. A formação que é prevista no parágrafo 1º do artigo 167. Então, a proposta de redação é a seguinte, o conciliador ou mediador não cadastrado no tribunal escolhido na forma do parágrafo 1º do artigo 168 do novo CPC, deverá preencher os requisitos de capacitação mínima previsto no parágrafo 1º do artigo 167. É a proposta. Proposta em votação. Renunciado, aprovado. Proposta número 5. A proposta número 5 diz respeito aos artigos 167, parágrafo 5º e aos 172, que estabelece vedações para mediadores e conciliadores acerca da atuação nos juízes ou varas em que tenham atuado como mediadores ou conciliadores. Para harmonizar toda a redação do Código, a interpretação do Código, do novo Código, com vedações estabelecidas aos juízes, nós também estendemos essa possibilidade em relação, na interpretação, à sociedade de advogados. Então, ele pode atuar como conciliador, mas aí, teoricamente, a sociedade a que ele pertence não teria vedação. Então, nós estamos interpretando que essa vedação se estende à sociedade de advogados a que ele pertence. Então, a proposta de redação é a seguinte. A sociedade de advogados a que pertence, o conciliador ou mediador, aplicam-se os impedimentos de que tratam os artigos 167, parágrafo 5º e 172 do novo CPC. É a proposta. Proposta em votação. e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Enunciado aprovado. Passamos agora à penúltima proposta de enunciado. A proposta número 6 é dividida em duas partes. Nós, seguindo o espírito do Código, quisemos tratar do privilégio que o Código dá à autocomposição. Então, isso é tratado como princípio no Código da autocomposição e a primeira parte dessa proposição trata disso, de privilegiar a autocomposição, entendendo que sempre a conciliação é necessária, mesmo que uma das partes diga que não há quer. E a segunda parte diz respeito à multa pelo não comparecimento à audiência. Para não servir de justificativo o fato, eu não quero conciliar e não vou comparecer. E aí isso sirva de justificativo para eximir da multa. Então, primeira parte, todos devem comparecer à audiência se uma das partes não externou que não pretende conciliar. E se uma disse que pretende conciliar ou não manifestou seu não interesse, a outra tem que comparecer e a justificativa não pode ser o seu desinteresse na conciliação. Então, a proposição é a seguinte. Somente a recusa expressa de ambas as partes impedirá a realização da audiência de conciliação ou mediação, previsto no artigo 334 do novo CPC. Segunda parte, não sendo a manifestação de desinteresse externada por uma das partes justificativa para afastar a multa de que trata o artigo 334, parágrafo 8º. E aqui até para harmonizar com a audiência de família. Essa é a proposição. Proposta em votação. Enquanto estão votando ou aguardando, Só para explicar, nós tivemos que voltar para o sistema de 20 segundos, porque o sistema precisa desse tempo para, com segurança, processar todos os votos. Então, por precaução, voltamos aos 20 segundos. Por último, nós voltamos ao princípio da confidencialidade, porque nós entendemos, e a maioria das pessoas que participam do grupo trabalha com conciliação e mediação, nós entendemos que, apesar de haver um discurso de abertura que se é explicado o princípio da confidencialidade, nós quisermos reforçar esse princípio. Então, a proposta é, o conciliador e o mediador deverão advertir os presentes, no início da sessão ou audiência, da extensão do princípio da confidencialidade a todos os participantes do ato. É a proposição. Proposta em votação. Proposta em votação. Proposta em votação. Proposta em votação. Enunciado. Obrigado. Aprovado. Eu passo a palavra agora, sem maiores delongues, para o doutor Paulo Tamburini, secretário-geral da Infam. Bom dia a todos. São breves palavras. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de todos os colegas, em nome da secretaria-geral da Infam, aos nossos servidores que tornaram isso possível, apresentar nossas desculpas pelas eventuais falhas, sobretudo aos colegas que nós não conseguimos que estivessem aqui hoje, porque nós planejamos inicialmente um evento para 200 colegas, chegamos a 500 e ainda tínhamos mais quase 200 em lista de espera, o que prova realmente o interesse da magistratura brasileira em debater nesse modelo que fizemos. A última votação que seria era para mudar a musiquinha da votação, mas o tempo, nós mudamos até a contagem de tempo, não de prazo, mas de tempo, exatamente para que todos pudessem ouvir a musiquinha inteira e baixar e fazer um download. Eu gostaria de dizer que todos devem ter recebido uma avaliação de resultado, a avaliação, está parecendo companhia aérea, né, gente? A avaliação da sua opinião é extremamente importante para nós, para que possamos melhorar cada vez mais os próximos eventos e encontros. E dizer a todos, como foi divulgado, que todos podem baixar o aplicativo de smartphone da Infam, visitar seu site com frequência, o seu calendário de cursos e também aqueles que não estão recebendo a newsletter mensal da Infam podem se cadastrar para receber. Todos os enunciados e todas as decisões do encontro serão disponibilizadas tanto no site da Infam quanto na newsletter que vai a cada um dos juízes cadastrados. Muito obrigado a todos, uma feliz volta a casa e espero que nos encontramos em breve de novo. Convidamos à mesa o diretor-geral da Infam, ministro João Otávio de Noronha e também o vice-diretor da Infam, ministro Humberto Martins. Com a palavra o ministro João Otávio de Noronha. Mas, antes de eu falar, eu vou ceder a palavra ao ministro Humberto Martins, que vai ser o meu sucessor. Hoje é o vice, ele vai ser o meu sucessor. Ele tem que firmar um compromisso e nós vamos adiante. Então, a palavra ao ministro Humberto Martins. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande ter um evento, o Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil, com a participação de aproximadamente 500 colegas magistrados. Magistrados federais, magistrados estaduais, envolvendo, evidentemente, a magistratura também trabalhista. Isso demonstra a preocupação do Poder Judiciário brasileiro com a efetividade da prestação jurisdicional. Temos o novo Código de Processo Civil, que tem como missão, através de uma discussão ampla com a sociedade brasileira, com os juristas do Brasil e com todos os operadores do direito, um Código que pudesse dar maior brevidade à solução dos litígios, um Código que pudesse dar brevidade com relação de que o Poder Judiciário no Brasil é viável, e um Código que estivesse ao alcance e, sobretudo, aos desafios que a sociedade necessita no dia a dia com relação aos seus litígios. Quero parabenizar ao Diretor-Geral da Infam, o Ministro João Otávio de Noronha, que com toda a sua equipe, com todos os conselheiros da Infam, com todos que participaram diretamente e indiretamente do sucesso deste conclave, deste evento, inclusive as pessoas que trabalham diretamente na Infam, todos são partícipes do sucesso deste evento. E quero agradecer a todos os participantes de todo o Brasil, magistrado do Amazonas ao Rio Grande do Sul, aqueles que saíram no objetivo maior de confiar de que a Justiça brasileira, através de uma interpretação permanente do novo Código, está preocupado com a jurisdição rápida, efetiva, produtiva e de qualidade. A João Otávio de Noronha, em especial, e toda a sua equipe, a todos os conselheiros, eu quero demonstrar os meus sinceros agradecimentos e dizer que a Infam hoje demonstra para o Poder Judiciário uma nova missão, onde o Judiciário tem na Infam a participação direta dos seus objetivos em torno de uma Justiça cada vez mais acreditada e viável no Brasil. Muito obrigado a todos e ao Ministro Otávio os meus parabéns. Bom, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Estar aqui com a equipe que trabalhou para propiciar este evento. A Infam, a gente tem tentado dar uma nova estrutura, um novo modelo, mas principalmente uma mudança filosófica. A Infam fez um evento voltado aos juízes, com a participação dos juízes. A Infam tem que se tornar a sede dos juristas juízes, dos juristas magistrados. Penso que este foi o nosso, apenas o primeiro evento do novo Código de Processo Civil. O novo Código, para se estabilizar, vai gastar em torno de sete a dez anos como os outros. Então, nós estamos apenas começando. Eu vou discutir com o ministro Humberto se podemos deixar um preparado para março, nas vésperas de entrar. E mais um no fim do ano. Porque, quando vamos, principalmente os juízes de primeiro grau, a lidar com o problema da aplicação do Código. Muito importante que a gente comece já a discutir. Segundo ponto. É preciso que esse Código seja interpretado também e principalmente pelos magistrados. Todo mundo critica. É um Código para advogados. Tudo bem, o Código é para o cidadão, mas o Código é para a magistratura fazer realizar o direito material. Essa é a verdade das leis processuais. Um instrumento para que se possa realizar a justiça. Então, embora apelidado o Código para advogados, lembremos que ele é um Código, na verdade, para os juízes realizarem o direito material. Portanto, nós somos os responsáveis pelo sucesso do processo civil brasileiro. Nós seremos os responsáveis pela eficácia da justiça. Não podemos colocar o Código apenas como um pretexto para justificar a morosidade. O que temos que fazer? O que foi feito aqui. Quando eu leio, quando eu li e leio os enunciados, eu vejo. A magistratura brasileira é inteligente e criativa o suficiente para superar OBS feito em uma legislação abstrata. Portanto, o caso concreto vai pautar-nos. E dentro do caso concreto, nós vamos ter que ser inteligentes o suficiente para atingir o propósito maior do processo. A realização do direito material, mas não apenas uma simples realização do direito material. Uma realização tempestiva, séria, do direito material. Mas não uma realização formal com a simples entrega da sentença. Uma realização substancial da justiça. A entrega da sentença com a entrega do bem da vida pretendido. Como é fácil chegar a uma sentença no processo de conhecimento? E como é duro executar uma sentença no Brasil? Agora, a nossa mentalidade deve ir além. Nada adianta uma sentença obtida de uma forma séria. Nós precisamos de uma entrega completa da prestação jurisdicional. Por isso, o sistema unificado de processo de conhecimento e execução, ou seja, de cumprimento da sentença, é muito bom, porque ele já corta a ideia da secção, de que o juiz cumpriu o seu dever com a sentença. A sentença é apenas o meio do caminho. Eu quero agradecer a toda a comissão e aqui o Júlio, o juiz presente, o desembargador Aluísio Mendes, que é um processualista. Nós temos que trazer a Infam, nós temos que fazer aqui, na Justiça, na Infam, vários seminários, quem sabe uma jornada de direito processual, como fazemos direito civil, porque o momento é oportuno com o novo Código. Nós temos que tornar a Infam a haver um autêntico centro de estudo da magistratura nacional. Não adianta mandar o cidadão para os Estados Unidos, para a Itália, faz mil cursos se não traz aplicação, se não traz proveito para a magistratura. Os cursos de pós-graduação, de doutorado para mim, só tem validade para a magistratura, se forem aplicados no nosso dia a dia. Então, aqueles que se valem do dinheiro, do erário para se formar, têm que o dever de contribuir para a Justiça brasileira e o melhor centro hoje de realização dessa contribuição deve ser a Infam. Por isso, a Infam, o meu sonho, se não foi possível ainda, nós temos um terreno, é construir o prédio da Infam. Eu digo que se não conseguimos realizar agora com a ministra Nascir, quando eu for presidente, vai por bem ou vai por mal. Mas nós vamos ter um centro. E mais ainda, eu tenho conversado com o TST, por que não fazemos um prédio comum, onde temos alas de administração, cada um com a sua área de administração, mas com salas, auditórios, laboratórios, otimizados por ambos, barateando o orçamento de ambos. Não precisamos de dois. Nós precisamos ter um prédio das escolas nacionais de magistratura, da Infam e da Enamate. Essa é a minha ideia. Conversei essa semana já no TST, gostaram muito da ideia. E depois, essa escola reuniria a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Justiça Estadual. Fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós precisamos tirar essa diferença de juiz federal, juiz estadual e juiz do trabalho. Todos nós somos juízes. A magistratura é una. A divisão é meramente administrativa. Então, esse diálogo é altamente produtivo. E por que não aproveitarmos os nossos eventos, os talentos processalistas do direito do trabalho, quantos especialistas em direito processual, civil, a gente encontra na Justiça do Trabalho, quantos civilistas nós encontramos lá, quantos civilistas, aqui processalistas da Justiça Federal, quantos civilistas, sem contar quantos civilistas, comercialistas temos na Justiça dos Estados, na Justiça Estadual. Nós precisamos unir a magistratura em torno de um único propósito, que é uma jurisdição rápida e eficaz em todos os segmentos, porque tudo abala a imagem da Justiça. Então, me parece muito oportuno, me pareceu muito oportuno esse evento. E aqui, eu, o ministro Humberto, essa equipe é simplesmente maravilhosa. Temos aqui um já vocacionado também, que é o Roberto Bacelar, a Sandra Rebs, que eu não quero que a Sandra Rebs seja promovida desembargadora. Não é porque ela possa envelhecer, ela é muito bonita, muito chamosa, muito elegante, não é por isso, não. O tempo é sua amiga, o tempo será amiga dela, não tem problema. Mas sabe por que eu não quero? Porque a Sandra é modelo de juízo de primeiro grau, que toda juíza que inicia aprecia e elogia. A melhor conversa que nós temos com as magistradas é com a Sandra. Sandra chega na Infânia, encanta. Se você vai visitar o trabalho, a Vara, é sempre organizado. Se você reúne os juizados especiais com a Sandra, ela sabe, ela motiva. Então, nós queremos muitas Sandras. Por isso, tem que ficar, você entendeu? Sendo ainda o motivo de inspiração de muitas magistradas e magistradas. Esse evento também não contaria com esse sucesso de início, no Paulo Tamborino, não chegasse e nos falasse. Nós temos que investir tudo. Não. O Paulo, todo mundo sabe, é juiz, juiz em Minas Gerais. Desculpa, a gente não deve falar que é em Minas Gerais, pode ofender, não é? Porque ofende quem não é de Minas, mas... O Paulo foi juiz na minha terra. Está explicado porque ele é o secretário-geral da Infânia. Sentença do Paulo, a gente não acha não, sabe? Eu já procurei muito, não encontrei. Mas, ações do Paulo, o contato do Paulo, contato internacional do Paulo, abrindo as portas, junto à OEA, junto à ONU, junto às escolas de magistratura da Europa, junto às embaixadas, ninguém tem. A gente brinca, o Paulo não profere sentença, porque nós não deixamos. Ele é convocado para a eleitoral, ele é convocado para o STJ, ele é convocado. Então, eu acho que ele não tem que dar sentença. Porque sentença, qualquer juiz dá. Mas nenhum juiz faz tão bem esse contato internacional, essa gestão. Ele é um embaixador da magistratura brasileira hoje. Poucos juízes têm essa aptidão e conseguem fazer isso. Ele consegue ir na África, naqueles países mais longíquos, e participar e levar a mensagem brasileira. Assim como ele vai ao Óscito, como ele vai na Bélgica, em Bruxelas, ele vai lá no, não sei o que, Botão, ele vai em tudo quanto é lugar para a mensagem. Então, Paulo, eu digo e eu falo costumeiramente, o meu sucesso na vida, em todo lugar que eu passei, foi o sucesso da minha equipe. O meu gabinete produz, porque minha equipe é muito boa, ela é envolvida. Não basta dizer, você é um bom gestor, mas não adianta ser bom gestor, se você não tem pessoas dispostas a entregarem o seu talento. E a gente encontra, e eu dei muita sorte na vida. Não, não pense que a sorte é porque eu sou mineiro e cruzeirense, não. Eu dei sorte porque eu tenho muitos amigos na vida. Meus funcionários são meus amigos. A magistratura, eu sou grande, tenho grandes amigos no primeiro grau, no segundo grau, nos barradores, sem contar os meus amigos do tribunal. Então, aqui está o Marcos Laorra, essa equipe que trabalhou e que eu já conheço, que são talentosos, tem que continuar colaborando com a infância. Tem que continuar aqui a Vânia, que também a gente está chamando sempre, todos os demais. Eu vou começar a cometer o pecado do esquecimento, mas já peço perdão antecipadamente, porque eu não estou lembrando o nome de todos. Mas o que é importante, esse envolvimento, além da discussão do código, a gente teve aqui um congraçamento. Encontrei a Mariela, que é minha juíza amiga de muitos anos, especialista em juizado especial, minha salvadora, uma vez me mandaram fazer uma palestra no Mato Grosso sobre conciliação, eu não tinha nem material. Mariela, o que eu faço? Recebi a palestra pronta. Então, nós temos aqui muito talento, e a gente precisa dar espaço para esse talento realizar. A Infam é isso. A Infam não pode ficar só com os talentos existentes, ela tem que abrir a porta também para novos talentos. E olha, nós trouxemos novos talentos, o Humberto vai trazer outros tantos talentos. Os talentos da magistratura têm que estar aqui ao nosso lado, unidos numa magistratura que engrandece o país. Esse, uma magistratura que engrandece o país. Nós não somos, não temos a magistratura da Venezuela, não temos a magistratura da Bolívia, nós temos a magistratura do Brasil, que é independente, que nós orgulhamos, batemos no peito, dizer, eu sou um juiz brasileiro. Então, eu quero agradecer a todos por terem aqui aportado, por terem aqui participado, por terem colaborado. E vamos continuar, o desembargador João Batista, com a futura desembargadora Cátia Balbino. Eu já vou promovendo por antecipação. O João Batista é diretor da escola, temos nossos queridos embargadores de Minas Gerais, que você foi diretor processualista. Nós estamos aqui com gente toda do Brasil, da Paraíba, do Pernambuco, de São Paulo, do Rio. Eu fiquei muito feliz de reunir essa plena de juízes e juízas. O próximo evento eu vou fazer só com a juíza, Sandra. E o Humberto vai coordenar os juízes. Mas Alagoas tem muitos juízes aqui. Tem Alagoas. Alagoas, existe esse Estado? Vai ser o principal Estado da Federação na próxima gestão da IFAM. Mas, saúde, então, meus colegas de Alagoas, de todos os Estados. É porque eu vou ser descendente de Alagoas, eu sei disso. Então, a todos vocês, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, a todos vocês, muito obrigado pela presença. E, tente em breve, eu tenho certeza, nós vamos fazer um outro evento, ainda também de processo, nós temos agora, logo a seguir, as Jornadas de Direito Civil. Quando vai ser? Novembro? Outubro, né? Setembro, logo, logo temos a jornada. Não temos tempo para fazer um outro evento de processo este ano, porque nós temos um número de funcionários limitado, mas penso que março, na véspera da entrada, ou no mês da entrada do Código, seria propício um segundo evento, mais um evento no final do ano que vem. E aí, por uns quatro anos, eu acho que nós temos que ter um evento anual para discutir o Código. porque todo, e esse Código vai demorar, as questões processuais vão demorar um pouco, pelo menos dois anos para chegar no STJ. Então, enquanto não chega, é bom, aliás, é bom que ele já chegue bem trabalhado no Superior Tribunal de Justiça, porque nós só vamos ter o trabalho de confirmar as decisões, eu tenho certeza disso. E isso é muito bom. Eu tenho dito, algum, alguém, um colega do Supremo me dizia há pouco tempo, não, eu tenho que manter o habeas corpus lá no Supremo, que eu acho que o Supremo não deve julgar, porque o STJ, nós já reformamos 20%, mas quem diz por que reformou a sua decisão está certa? O sistema diz que a sua decisão é que prevalece, mas não diz que ela é a certa, presume que se é a certa. Ok? Então, nós fizemos a minha, eu estou dizendo isso não para desmerecer o Supremo valorizar o STJ, eu estou dizendo isso para dizer que quanto mais preparado o juiz, quanto mais nós prestigiarmos as decisões de primeiro e segundo grau, menor grau de trabalho teremos e mais eficaz, mais sério será o processo civil brasileiro. Toda vez que nós chegamos no STJ, nós emperramos, que gastamos dois, três, quatro anos, às vezes três, para começar o julgamento. As cortes superiores não são, não podem ser o destino natural do processo. Justiça se realiza nas instâncias ordinárias, primeiro e segundo grau. Lá tem que terminar o processo. Só eventuais tese aqui. E daqui a pouco eu ainda dizia, dizia isso ao Toffoli, Toffoli, nessa sua teoria, daqui a pouco nós vamos ter um órgão acima do Supremo, porque se estão 20, negaram 80. Será que se não dava para dar 90? Vamos criar um outro órgão. Então, esse raciocínio não leva a nada, na realidade, leva a desprestígio. Agora, como é que nós vamos prestigiar as decisões das instâncias ordinárias, que é o desejo, e o que ocorre de ordinário no mundo? Quando tivermos uma infã, preparando os juízes muito bem, fazendo com que o colega não tome posse sem saber nada, ou porque ele passou no concurso, ele tomou, mas não sabe nada, ele não sabe fazer uma audiência, ele não está preparado psicologicamente para conduzir uma audiência de família, ele não está preparado. Por exemplo, há pouco tempo, um colega me dizia, uma juíza de execução, que eu lamento profundamente, como é juíza, já há 20 anos, quando pedia a ela que desse oportunidade de leitura, agora a remissão da leitura, desse para aquele... programa de leitura para a remissão da pena, ou... Não, não vou implantar, não estou preocupado com isso. Não, mas aqui não tem emprego, a resposta dela, se não tem emprego lá fora para o cidadão comum, por que vai ter para o bandido? Juiz que trata o réu como bandido eternamente é um juiz despreparado, é um juiz que tem que voltar para sentar no banco da escola e saber que o cidadão que está ali entregue é uma alma humana e que tem um mínimo de dignidade e que precisa ter essa dignidade respeitada. Isso tudo é culpa das autoridades judiciárias brasileiras, que até hoje ainda não deram atenção à formação dos nossos magistrados. Nós estamos em uma fase embrionária da IPHAN, porque até agora, salvo o ministro... Salvo o ministro... Salvo o ministro Sal Figueiredo Teixeira que foi o primeiro a se preocupar e alguns que, adeptos, eu me julgo um adepto, o ministro Salvo, até então não havia essa preocupação. E encontro o presidente de tribunal dizendo por que escola? Eu sou juiz e não passei para a escola. Dá vontade de falar, mas você é uma porcaria de um juiz. O que nós não queremos é essa porcaria de juiz na magistratura. nós queremos juiz competente, juiz vocacionado, juiz que está a tratar... Uma das causas da violência no presídio é a maneira com que os presos são tratados, hostilizados, tratados às vezes como animais. Não adianta o procurador da República dizer que as prisões são masmorras. Talvez são, até porque o Estado não trabalha o psicológico do preso. Ele é tratado mesmo como animal, enjaulado. se isso persistir, nós vamos continuar tendo muitos carandirus, revoltas e mais revoltas. Então, o juiz é o primeiro que tem que estar preparado para tratar o seu ser humano com dignidade. Porque todos têm dignidade. E não é porque uma pessoa praticou um desvio na vida que ela vai ser maltratada, ela tem que ser segundo os princípios penais, recuperada. E não se recupera ninguém com esse pensamento de hostilidade. Quando um juiz prega a vingança é muito triste. Porque aí acaba a esperança. E um preso sem esperança é um preso que não tem compromisso, mas com a passividade, com o amor, com o coleguismo e que saco a família. Então, gente, esse é o papel da infância. Evitar que juízes como esse fiquem, cheguem, se vitaliciem, venham a se vitaliciar, vitaliciar. Evitar que esse juiz consiga promoções. é muito bom. Por isso que eu sou favorável que na fase do concurso, que o concurso integra a fase de formação na escola. Vitaliciamento vem de graça por tempo. É raro não vitaliciar. Quando o juiz for acompanhado, o seu vitaliciamento preceder a formação e só será juiz que ia passar depois de dois anos como é na França. Um curso, formação, sim, nós podemos ter bom juízo. E temos muito bom juízo. Isso não quer dizer que não temos. Essa juíza é uma exceção até. Mas é uma exceção que está em uma vara de execução penal importantíssima e grande. É uma exceção que prejudica a comunidade. E que faz um estrago na imagem da magistratura. Então, os nossos bons juízes de hoje são por formação familiar, por talento, por espírito de pesquisa, de ficar tentando fazer o melhor. Mas sempre com muita dificuldade. Quando nós formamos, você executa isso com muita naturalidade. É isso que nós queremos do juiz brasileiro. Que continue bom como é e até melhor. Mas que nós tenhamos oportunidade de corrigir aqueles que estão no caminho do desvio. Não é a arrogância ou descompromisso que pode pautar a atividade magistrada. é, pelo contrário, o compromisso. O envolvimento. O espírito de benevolência e de amor ao próximo que faz do homem um grande juiz. muito obrigado a todos. Muito obrigado a vocês, colegas, desembargadores, meus colegas da Ministra de Minas e todos. Que Deus ilumine você, Humberto Martins, para a nova gestão, uma continuidade que tem muito ainda realizada. Muito obrigado a todos e declaro encerrado. Tem algum aviso a dar? Então vamos ouvir a nossa Mestre Sermão. Mas desde já eu declaro o meu sincero agradecimento pela presença de todos. Muito obrigada, ministro. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Salvo de Figueiredo Teixeira, Infam, agradece a valiosa parceria da Escola de Administração Fazendária, ESAF, na pessoa de seu diretor-geral, senhor Alexandre Ribeiro Mota. Senhoras e senhores, a Infam parabeniza o grupo de trabalho coordenado pelo excelentíssimo senhor desembargador federal, Aloysio Mendes, pela iniciativa e por promover este seminário. O Superior Tribunal de Justiça e a Infam agradece a presença de todos. Aos que nos visitam, desejamos um bom retorno aos seus estados. Tenham todos uma boa tarde e um excelente final de semana. Muito obrigada. Tchau. Jó-jó-jó-jó-jó-jó-jó. A CIDADE NO BRASIL